Porque a PF sempre foi o meu sonho, o meu foco. E saber que daqui a menos de um mês eu vou estar lá na NP em Brasília, vou encontrar aquela placa que a gente tanto almeja, me parece meio surreal ainda. Mas eu estou indo para lá com muita vontade, sei que a academia é mais uma etapa do concurso, então não tem nada a ganho ainda, mas vou dar o meu melhor lá. Agradecer muito ao Alphacom por tudo que fez, pelas aulas, aos professores, aos colegas, que quando a gente está longe da família, dão muita força, incentivam a gente. E falar um recado para quem não conseguiu agora na PF e na PRF, cara, essa hora vai chegar, é só continuar estudando. Eu estou indo para a NP, você também pode ir. Alphartanos, força! Olá, meu nome é Sarah Regina, eu sou do estado de Rondônia, Rondônia, estou aprovada no concurso da Polícia Rodoviária Federal 2019. A minha trajetória com o concurso público começa em 2016, quando motivada pelo meu pai, que é policial civil, eu resolvi procurar um cursinho que me auxiliasse. Então, nessa busca, olhando vídeos no YouTube, eu me deparei com a figura do Evandro, e foi então que eu conheci o Alphacom. No curso presencial de Cascavel, eu obtive auxílio dos professores, muito atenciosos, que me ajudaram, me auxiliaram. E por ser um ambiente de alta performance, eu consegui me disciplinar nos meus horários, criei uma rotina de estudos que eu não tinha, e fui me disciplinando com a ajuda de outros colegas. E foi então que eu fiz o concurso de agente, de Polícia Federal de 2018, e não obtive êxito. Não consegui uma boa colocação, não obtive êxito, e me desanimei, me frustrei, me decepcionei. Só que não tive tempo para ficar abatida, tanto que logo em seguida veio o PRF, e eu decidi me dedicar 100%. Me dediquei, prestei o concurso e deu certo. Então, o que eu tenho para falar para você, é que se você tem um sonho, então lute por ele. Se afaste de tudo aquilo que te tira do foco, não procrastine, não se sabote, otimize seu tempo. É um momento difícil, mas ele vai passar. Até porque se vale a pena o prêmio, vale a pena a luta. Alô você! Eu sou a Cheyenne, sou aqui de Floripa, sou aluna do Sou Mais do Alfa, e hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória, a minha história, até o aparecimento do meu nome na lista de classificados da PF 2018. Desde sempre eu queria a área policial, né? Desde sempre. Mas, eu nunca acreditei muito na minha capacidade. Eu botava fé que eu iria passar um dia no concurso da PRF. Por quê? Eu sempre admirei o trabalho da Polícia Federal, eu acho a coisa mais linda, né? A área investigativa, enfim, tudo que eles fazem. Só que, para mim, estava muito além da minha capacidade. Então, nunca pensei que eu poderia chegar até numa lista de classificados da PF. Quando abriu o edital, eu estava vendo a live do pessoal do Alfa, e eles comentaram sobre o cargo de escrivão, que eles não estavam esperando contabilidade e tudo mais. O que eu pensei? Opa, eu posso começar a estudar, focar mesmo a parte do edital que ninguém estava esperando. Foi essa a estratégia que eu montei. Gente, quando eu saí da prova, eu saí de lá muito mal, eu me senti burra demais, assim. Pensei, nossa, Polícia Federal é uma coisa impossível. Vi minha nota, pensei, nossa, está longe. Tudo bem, esqueci, não fiquei preocupada do jeito que saiu o resultado, não fiquei preocupada com nada. Eu montei minha grada de estudos para a PRF, continuei treinando. Quando saiu o resultado, o professor João Paulo postou no Instagram que tinha saído o resultado. Quando eu vi meu nome, gente? Eu pensei que ia desmaiar, assim, eu fiquei tipo, meu Deus. Eu acreditei muito em tudo que os professores do Alfa passaram. Acreditei muito no Alfa, por quê? Eu conheço eles já há uns 4 anos, sempre admirei o trabalho deles, o suporte que eles dão aos alunos, sabe, a parceria que eles têm. É bem família, tenho muito a agradecer ao Alfa Com. Eu estou muito feliz, muito feliz. Só tenho a agradecer a Deus também, né? A gente não faz nada sozinho. Então, assim, ó, acredite no seu potencial, acredite que você pode chegar onde você quiser. Não vá pela média dos outros, você tem que entender e saber o seu ponto fraco, o que você precisa melhorar. Cravar um objetivo e seguir naquilo. E é isso aí. Simples. Só quero agradecer ao Alfa Com novamente. Vocês foram essenciais para a minha classificação e aprovação desse concurso. Muito obrigada. Eu sou a Gabriela, terceiro sargento e sou paraquedista. Na área da saúde, nós somos tão combatentes quanto o pessoal de infantaria, de cavalaria, porque ali a gente está na linha de combate. O paraquedista, ele salta atrás da linha inimiga e infiltra por terreno inimigo. E todo avião tem vaga para o pessoal de saúde. Se a pessoa tiver determinação, ela vai conseguir. Vai, aproveita. Eu andei de helicóptero, saltei de avião, rapel, valeu muito a pena. Pode valer a pena para você também. Inspire-se com a história de quem acreditou e lutou por um sonho. Hoje, orgulhe-se em fazer parte de uma das instituições mais respeitadas do país. Integre você também às Forças Armadas. Se tem entre 14 e 26 anos, essa pode ser a oportunidade que esperava para mudar de vida. O Somais Carreiras Militares é o curso que vai potencializar a sua preparação. Com vídeo-aulas atualizadas, tira dúvidas com o professor, gráfico de desempenho, acesso à aula de qualquer lugar. E você ainda recebe em casa um box com materiais exclusivos. E isso tudo oferecido pelo preparatório que mais aprova no Brasil. Vai perder a chance? Meu nome é Isabela Lopes Camargo. Eu estudei 2 anos e 3 meses pelo Alphacom Presencial em Cascavel. A minha última aprovação agora foi agente de Polícia Federal do Brasil, mas eu tenho mais duas outras ao longo desses 2 anos e 3 meses que é PC Mato Grosso do Sul e PC Rio Grande do Sul. Eu vim de Barra do Gaças, Mato Grosso. Se eu puder dar uma dica de estudo para você que está começando e para quem não começou ainda, comece. Se é seu sonho, comece, porque valeu a pena para mim, valeu a pena dos meus colegas e com certeza vai valer a pena para você também. Mas para quem já começou a estudar, eu diria organização. Organização e cronometrar cada segundo do seu dia. Porque sem isso você se perde. E todo mundo sabe que quem está no mundo do concurso não está para brincadeira. É um leão, você mata um leão por dia, cada prova está vindo mais difícil que a outra. então a minha dica é se organize. Eu sou a Andressa Guaitolini, tenho 27 anos, sou do Espírito Santo e fui aprovada no concurso do perito criminal do Rio Grande do Sul. Decidi estudar para esse concurso porque foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção, até a questão da área que eu escolhi fazer, que foi engenharia química. Então tem muita relação com o perito criminal. Foi um dos motivos de eu ter escolhido estudar para essa carreira. A minha preparação para esse concurso foi desde quando eu vim aqui para o Alfa. Eu cheguei aqui em 2015, eu estudava à noite aqui no cursinho e o dia todo eu ficava em casa. Então eu pegava desde manhã até umas 5 horas da tarde. Geralmente eu dava umas 6 horas de estudo assim, fora o cursinho. O Alfa me ajudou muito na questão de como estudar. Antes eu não sabia como que era estudar para o concurso e foi por isso que eu decidi vir para cá para o presencial justamente porque aqui eu conheci a disciplina do estudo fora a motivação de você estar aqui, os professores, as aulas e aprender realmente o que é estudar para o concurso. Uma dica que eu dou para quem está continua indo estudando é permanecer firme porque conhecimento leva tempo mesmo e resumo, resumo, resumo é o que eu mais falo com todo mundo. Acho que é você ler muito a letra de lei também e muito exercício, bastante. meu nome é Tatiana Matias, eu sou agente federal de execução penal do Departamento Penitenciário Nacional. Eu vim de Caruaru, Pernambuco, para cá para acompanhar um então namorado na época que eu vim e a gente começou a estudar com o edital aberto da Polícia Federal em 2014. Nessa prova da Polícia Federal como era de se esperar eu tomei um bomba, a gente vem com três meses de antecedência para estudar para um concurso que tem, sei lá, 12, 14 matérias, tomei muita bomba. Não passei nesse concurso mas não desisti, continuei estudando e aí veio o concurso do Depém em, acho que, maio de 2015 e aí eu consegui aprovação nesse concurso. Eu fui muito feliz em passar nessa prova do Depém porque essa prova do Depém foi dividida por áreas e a minha área é de comunicação social. Eu sou formada em publicidade e propaganda, sou pós-graduada em marketing e essa minha experiência de estudo na faculdade ela somou muito quando eu entrei no órgão. Então, hoje eu sou chefe de comunicação social do Departamento Penitenciário Nacional porque você entra num concurso achando que você não vai aproveitar nada da sua experiência acadêmica e quando eu cheguei lá eu aplico tudo que eu aprendi na faculdade, tudo que eu aprendi na minha pós. Minha rotina de estudo era 100% do tempo Alfa e 100% do tempo fazendo o que os professores e os coordenadores determinavam para a gente fazer. O apoio do Alfa em fazer todo o planejamento de estudos comigo, de sentar comigo. Eu nunca tinha estudado para concurso, eu nunca tinha nem pensado em estudar para concurso. E eu segui aquela planilha risca. No dia que eu estava fazendo minha prova do Depém parecia assim, gente, essa prova aqui foi feita para mim. Então, gente, não desiste, continua. A sua preparação vai encontrar a sua prova e vai ser um momento mágico. Olá, sou Camila Veríssimo, tenho 29 anos e fui aprovada recentemente no concurso do AGP em Ceará. Bom, a minha história, eu comecei a estudar para concurso faz um bom tempo, mas parei e resolvi retornar agora em fevereiro para o concurso da PRF, que eu continuo estudando. Aí veio o tio Evandro dar uma palestra, eu vou assistir, e ele nos disse para estudar os concursos que viessem, inclusive esse AGP em Ceará que estava para sair aqui no Ceará. Resolvi fazer do jeitinho que ele falou, continuar estudando para o que eu queria e quando estivesse mais perto da prova estudar as específicas do AGP. E foi isso que eu fiz. Faltando mais ou menos um mês, eu fui estudar as específicas e deu certo. Conquistei o sétimo lugar da região oeste aqui no Ceará e estou muito feliz, espero aproveitar bem o meu cargo público. Atualmente, eu sou compulsada, mas agora eu já estou galgando outros passos, agora pelo Estado e futuramente federal, se Deus quiser. E o Alphocô tem ajudado bastante em relação a isso, com estudos, planos de aula, tudo eu consegui pela Alphacom no online e agora num cursinho também que o Alphacom faz parte. E é isso aí. Oi, meu nome é Daiane Ribeiro, popularmente conhecida como Baiana. Sou a gente administrativa da Polícia Federal, passei no ano de 2013. Eu vim para cá para estudar para carreiras policiais, sei que foi meu sonho, mas eu achava que era uma coisa de outro mundo, que era uma coisa distante. Então, eu conheci o Alph através dos vídeos. Fala, pessoal! Começando ao vivo o resendão aqui do estúdio do Alphacom de São Paulo. Estava morrendo de saudades de vocês. Vou interagir no chat, vamos trabalhar conteúdo. Mas, de antemão, deixa eu falar uma coisa. A aula de hoje é para o Departamento de Administração Penitenciária de Santa Catarina, mas eu escolhi um tema amplo, um tema que serve para o IBGE, tem gente aqui comentando, serve para o TRF3, muito aluno vai prestar essa prova, serve em linhas gerais para qualquer concurso que tenha administração. Porque, afinal de contas, eu vou trabalhar reformas administrativas e mudanças administrativas do Estado brasileiro. Um tema que está presente em todos os editais que eu comentei. Fica comigo, vou com você até meio dia ao vivo. São 10h01 aqui no meu relógio. Estou vendo o pessoal participar do chat. Não esquece de dar like, não esquece de curtir, não esquece de ficar até o final, porque ajuda o Alphacom a ter mais eventos ao vivo, cada vez mais, e nós entrarmos como eu estou aqui agora. Então, eu vou dar um olá para vocês e a gente tora o pau. Preparei um super material, hein? Os monitores online estão orientando. Um beijo para os monitores, um abraço para os monitores online. Nos ajudam absurdamente, né, Tiagão? Eu e o Tiagão estamos aqui em São Paulo. Pô, vocês ajudam muito orientando nos materiais, dando aí o suporte para a gente no online. Então, bom dia, rapaziada. Bom dia, Alisandra, Alisandra sempre presente, Cislei. Então, Cislei, para o INSS não teve no último concurso a administração. Nós temos uma previsão que vai ter a administração no próximo concurso do INSS. Mas como por enquanto não tem nem autorização, o concurso do INSS está meio enrolado, fica aqui que a administração tem caído em tudo que é concurso. Então, a rapaziada que está comentando, Rodrigo, também, também serve para o concurso de Goiás. Eu montei um evento esses dias para esse concurso. Ana Clara, monitor online, Mariana pedindo para o pessoal acordar, Mate, Neuremar, Gilson. Bom, pessoal, então, na verdade, vamos lá. Vamos combinar o seguinte para a gente não perder o ritmo da aula, porque estamos aqui para a aula, estamos aqui para conteúdo. Vou começar a trabalhar o conteúdo com você, você acompanha aí o seu material. E aí, mais ou menos, umas 11 da manhã, mais ou menos, daqui a uma horinha, eu venho aqui para o chat, converso com você, tiro dúvidas para a gente não ficar interrompendo toda hora. E no final, como sempre, a prática é o critério da verdade, vai ter exercícios. Deixa eu lembrar de uma coisa, sabe quem está fazendo aniversário? Eu faço dia 20 de novembro, quero presente. Mas fora o Resendão, o Alphacom está fazendo presente. Então, você vai ver durante o evento algumas tarjas aqui com as nossas promoções, porque, na verdade, o presente, o Alphacom está dando no dia do aniversário do Alphacom. 40% de desconto nos cursos online, 40% off e 20% nos materiais, nas apostilas e livros. Beleza? Aproveita, porque é aniversário do Alphacom, o presente é para você. Vamos lá, vamos desenrolar. Bom dia, Natália, bom dia, Mati, eu já falei, Eduardo. Bom, vamos para cima, vamos trabalhar. Vem comigo. O Estado brasileiro, ele teve, nesses mais de 500 anos de história oficial, apenas três modelos administrativos. E esses três modelos administrativos são o modelo patrimonialista, o modelo burocrático e o modelo gerencial. Então, tem muita gente que confunde modelo de governo com modelo administrativo. Só teve três, vamos desenrolar isso, porque isso é lugar comum em todo concurso, hein? Todo concurso aborda isso. Vamos lá. Então, o primeiro modelo administrativo do Estado brasileiro é o chamado modelo patrimonialista. patrimonialista. E esse modelo, chamado patrimonialista, é um modelo que também pode ser chamado, em particular, na CESP-UNB. Atenção aí, a rapaziada que presta concurso para a polícia, está esperando o DPEM, PF, PRF, PC do DF. Esse modelo patrimonialista, ele também é chamado de modelo absolutista. E ele é chamado de modelo absolutista, porque o governante, ele tem poder absoluto. Manda prender e manda soltar. É o gorilão da bola azul. Então, esse modelo, ele veio com a corte europeia. É um modelo da monarquia europeia. Ele se caracteriza justamente por ser um modelo que vem da Europa Ocidental com os reis, com as famílias monarcas. Então, ele é introduzido em 1530. Você sabe que o Brasil viveu 30 anos da chamada fase pré-colonial. Então, quando o Brasil, ele se torna uma colônia de Portugal, nos anos 30, de 1500, é introduzido formalmente o modelo patrimonialista. E ele sobrevive até os anos 90 do século passado. Então, olha só, foram cerca de 400 anos de modelo patrimonialista. E tem uma frase que vai ajudar você a entender o que caracteriza esse modelo. Na verdade, o que caracteriza esse modelo é não existir distinção, não existe diferença, não existe distinção entre bens públicos e privados. O que significa isso? Não existir distinção entre bens públicos e privados. Significa que o governante, ele colhe impostos e ele pode tanto construir uma praça, tanto construir uma ponte, bens públicos, quanto aumentar o seu próprio patrimônio. Por isso que é um modelo patrimonialista. Você sabe muito bem que hoje em dia, se o governante, não que aconteça muito, mas se o governante utilizar bens públicos para enriquecer, isso caracteriza improbidade administrativa. Naquela época, na época do patrimonialismo, isso era tido como normal, porque é uma tradição que vem, repito, da monarquia. Então o rei, ele colhe taxas, colhe impostos e utilizar isso, parte disso, para o seu próprio patrimônio, era tido como algo normal. Você percebeu que esse modelo, ele sobreviveu à proclamação da república? É um modelo, cuidado, hein? É um modelo que nasce com a monarquia, mas ele permanece nos primeiros anos da república. Os primeiros presidentes do Brasil, já na proclamação da república, continuam tendo uma postura patrimonialista. E o patrimonialismo também se caracteriza pela pessoalidade. Não existia, como você está acostumado hoje, à impessoalidade como princípio da gestão pública. As decisões não eram técnicas e metodológicas, eram comportamentais. O governante tomava decisões de acordo com a sua opinião pessoal. Então as decisões eram comportamentais. Uma outra característica bastante marcante no patrimonialismo era de que o rei ou o presidente, nos primeiros anos da república, ele escolhia parentes e amigos para dar cargos no governo. Você sabe muito bem que hoje, em 2019, se um governante indica algum parente, olha que tema atual, se um governante indica algum filho, algum parente, para cargos e postos estatais, isso caracteriza o quê? Nepotismo. Mas naquela época era tido como normal. Então a caracterização também é de favorecimento com cargos no governo, favorecimento de parentes e amigos, que é a chamada casta burocrática. São os parentes e amigos que circulam o governante. Bom dia a você que está chegando agora, quero você comigo até meio dia, já dei bom dia para a rapaziada que está chegando, estou vendo aqui o pessoal participar, estou vendo o pessoal dar bom dia. Mais ou menos às 11 da manhã, para não quebrar um pouquinho o ritmo aí da aula, eu venho conversar com você, tirar dúvidas, dar um alô para você, tá bom? Fica comigo porque esse tema serve para vários concursos. Qualquer concurso que tiver administração, gestão, governança, esse tema é um tema super importante. Então favorecimento de parentes e amigos. Bom, olha que interessante, você sabe muito bem, você estuda direito administrativo, que quando eu caracterizo uso de verba pública para fins privados, é improbidade. Quando eu favoreço parentes e amigos, parentes em particular, é nepotismo. Então eu posso afirmar para concurso que o patrimonialismo se caracteriza pela improbidade administrativa e pelo nepotismo? Tá errado. Sabe por que tá errado? Porque naquela época não existia a caracterização legal, não existia o apenamento do gestor público por essa prática e por essa prática. eram hábitos comuns no governante. A sociedade via como algo normal. Pô, Rezendão, você tá louco? Como que a sociedade vê nepotismo e improbidade como algo normal? Meu chapa, a sociedade brasileira, há pouco tempo atrás, do ponto de vista histórico, aceitava a escravidão. Há pouco tempo atrás, a mulher não podia votar. Há pouco tempo atrás, existia banco para negro e banco para branco em ônibus público. Então a sociedade evolui, a sociedade vai desenvolvendo elementos que não tinha antes. Então eu posso afirmar no máximo que o patrimonialismo dá origem à improbidade e ao nepotismo. Mas naquela época não se caracterizava como tal. Então você entendeu que o patrimonialismo é um modelo que se caracteriza pelo governante e não ter muito controle. Pelo governante ele não prestar contas, não existia o sistema de freios e contrapesos que você estuda no direito administrativo. Ele era o gorilão da bola azul, mandava prender e mandava soltar. Bom, uma pergunta para você. Responde aí no chat. É fácil abandonar velhos hábitos? É fácil você abandonar hábitos e vícios que você tem? É fácil ou difícil? O Brasil viveu cerca de 400 anos de patrimonialismo e não é fácil você abandonar velhos hábitos. Não é fácil você abandonar rotinas. Precisou para o Brasil conseguir superar o patrimonialismo de uma crise mundial. Então vamos lá, vem comigo. Vamos entender que crise é essa. Em 1929, 1929, estoura a crise da Bolsa de Nova York. Rezendão, o que a crise da Bolsa de Nova York tem a ver com os modelos administrativos do Estado brasileiro? Olha só, uma coisa importante. O Brasil, nos primeiros anos da República, ele se caracterizava por ser a chamada República do café com leite. E por que o Brasil, nos primeiros anos da República, era a chamada República do café com leite? Porque os produtores de café de São Paulo e os criadores de gado leiteiro de Minas Gerais se revezavam no poder. Então, na verdade, o poder, ele ora era dos barões do café de São Paulo, ora era dos grandes fazendeiros de Minas Gerais, República do café com leite. E aí, a crise da Bolsa de Nova York fez as exportações pararem no mundo todo. Na verdade, ninguém mais comprava café, ninguém mais comprava produtos de outros países. E a crise foi a crise da indústria cafeira do Brasil. Você sabe que dinheiro é poder, dinheiro e poder andam lado a lado. Então, quando acontece a tal crise da Bolsa de Nova York, a indústria cafeira de São Paulo para de exportar, ela perde poder. É óbvio, eu não sou professor de História, eu sou professor de Atualidades, Administração, Informática, que aconteceu muita coisa no Brasil nessa época, a morte do João Pessoa, revoltas populares, mas esse conjunto de suas situações gerada pela crise da Bolsa gerou a Revolução de 30 e na Revolução de 30 um gaúcho toma o poder rompendo com a política do café com leite, rompendo com o poder ora sendo dos barões do café de São Paulo, ora sendo dos produtores de gado leiteiro de Minas Gerais. Que gaúcho que toma o poder? O Tite? Não, Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas é o líder da Revolução de 30 e ele assume o poder instituindo a nova república. A república... Na verdade, o Vargas é bastante polêmico, ele foi um ditador, foi um presidente eleito, daqui a pouco eu falo disso. Então, Getúlio Vargas. E foi Vargas... Bom dia, rapaziada, que está chegando. Bom dia, o pessoal aí que está pontuando. O pessoal está comentando sobre Vargas, sobre o que fazer. Então, vamos lá. Ah, tá. Bom, vamos lá, pessoal. Então, daqui a pouco eu comento com vocês. Para a aula não romper o ritmo, daqui a pouco eu converso com você. Pega o material, hein? Eu preparei um baita material para você. As monitoras, os monitores online vão te orientar e acompanha pelo material que eu for dizer. No final da aula tem as questões. Vamos lá. Olha só, o Brasil, como eu comentei com você no começo da aula, ele teve três modelos administrativos. O patrimonialista, o burocrático e o gerencial. E cuidado com as palavras que eu vou utilizar agora. Nunca um modelo administrativo foi extinto. Quando alguma coisa é extinta, ela não tem mais resquício nenhum. E sempre que um modelo é substituído, ele guarda elementos. Então, Getúlio Vargas, nos anos 30, na década de 30 do século passado, promove a primeira reforma administrativa do Estado brasileiro. E essa primeira reforma administrativa, ela, muito cuidado com as palavras que eu vou utilizar. Essa primeira reforma administrativa, ela supera o modelo burocrático, ops, o modelo, o modelo patrimonialista, supera o modelo anterior, mas não extingue, porque eu supero o modelo patrimonialista, mas eu tenho resquícios. Pô, até hoje em dia, em 2019, nós temos o nepotismo, que é um resquício do patrimonialismo. Nós temos a improbidade administrativa, que é um resquício do patrimonialismo. Então, não dá para dizer que o patrimonialismo foi extinto, ele apenas foi superado, mas guardando herança maldita para os próximos anos. Supera o modelo patrimonialista e introduz o modelo burocrático. Supera o modelo patrimonialista e introduz o modelo burocrático. Ó, superar não é extinguir, introduzir não é consolidar. É difícil a gente consolidar alguma coisa na vida. Você começa a fazer academia e você pega o hábito anos depois, ou nunca, que é o meu caso. Você começa a estudar para concurso, demora um pouco para você pegar o ritmo. Então, introduz um modelo burocrático. Olha só, o modelo burocrático ele é chamado por vários nomes. Quais os nomes que as bancas organizadoras chamam o modelo burocrático? Pode ser chamado de modelo burocrático, pode ser chamado de modelo VB, ele ano, porque afinal de contas, quem foi o grande teórico da burocracia chama-se Max Weber, o pai da burocracia. Pode ser chamado também de modelo autoritário. Quem chamou esse modelo de modelo autoritário pela primeira vez foi a CESP-UNB na prova da ABIN. No início do ano passado aconteceu a prova da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, início desse ano, melhor dizendo, ou do ano passado, e aí ela chamou de modelo autoritário. E também modelo daspiano. Daspiano você vai entender daqui a pouco. Tranquilo? Então, o que é um modelo burocrático? Qual é a caracterização do modelo burocrático? Vamos lá. Vem comigo para caracterizar. Tiagão, derrubei água e fiz um caos aqui. Eu falei para você que o modelo patrimonialista ele se caracteriza por não ter distinção entre bens públicos e privados. É permeável lá no modelo patrimonialista, bem público e bem privado. No modelo burocrático existe distinção oficial, existe distinção legal. Então, aqui existe. Existe distinção, diferença entre bens públicos e privados. Pelo menos formalmente. Distinção entre bens públicos e privados. e privados. E fora essa caracterização inicial, o que mais caracteriza o modelo burocrático? No modelo burocrático é introduzida a impessoalidade como método. É introduzido o conceito da legalidade. É introduzida a publicidade. É isso mesmo que você está entendendo. O artigo 37 da Constituição Federal atual ele é muito baseado na burocracia. Então, aqui eu tenho a introdução da impessoalidade como método. Aqui eu tenho a introdução da legalidade como método. Aqui eu tenho a introdução da publicidade, onde os atos públicos precisam ser publicizados. A introdução do conceito da publicidade. Fora essas caracterizações, ou seja, o Estado passa a ser racional. O racionalismo weberiano, você não tomar decisões baseadas na sua opinião pessoal, e sim tomar decisões baseadas em método, é burocrático. Racionalismo. E também é introduzida a meritocracia. O Brasil está falando tanto de meritocracia, do servidor público que pode ser demitido se não trabalhar bem, se trabalhar bem. Meritocracia é você favorecer alguém comparando com o outro alguém. O concurso público é meritocrático. Não adianta você ter uma nota boa, a tua nota tem que ser melhor que a maioria dos seus concorrentes. Então, a meritocracia como método, que hoje se caracteriza pelo concurso público, foi introduzida nos anos 30. Meritocracia. Então, esses princípios, esses preceitos, são preceitos introduzidos por Vargas na reforma que ele introduziu. E o Estado passa a ser um Estado executor. o Estado executava política pública. Ele executava oferta de educação, saúde, saneamento básico, segurança. Caracterização, portanto, de um Estado executor. Estado executor de políticas públicas. O foco do modelo burocrático é o foco em tarefas. E o que significa ter foco em tarefas? Significa que eu oriento a pessoa antes de executar uma ação. Alguém já trabalhou em telemarketing? Então, no telemarketing tem o tal do script, né? O script, na verdade, é você dar um roteiro para a pessoa que vai atender, o cliente, já com uma pré-condição do que deve ser dito. Então, na verdade, o Estado, nessa época, tinha foco em tarefas. Foco em tarefas. E quando eu tenho foco em tarefas, o meu controle é antecipatório ou posterior? Pensa comigo. Eu estou te orientando antes de você executar. Estou te orientando antes de você trabalhar. Então, o controle é a priori. O controle é antecipatório. O modelo burocrático se caracteriza pelo controle a priori. Ok? Bom, estou vendo que o pessoal está entrando aí. Bem-vindos. o pessoal que está entrando me acompanha até o meio-dia. Essa aula é uma aula fundamental para qualquer concurso que tenha administração. DAP de Santa Catarina, IBGE, TRF3, rapaziada que está esperando aí concurso da PC do DF, Escrivão tem administração pesada, Depende, sempre teve administração. Então, rapaziada aí de todo o Brasil que está esperando concurso na área de tribunais, polícia, carreiras administrativas, quem sabe venha o MPO de novo? O MPO pode pintar por aí de novo. Então, essa matéria, essa aula, é uma aula fundamental para todos esses concursos. Deixa eu falar uma coisa importante. Quando eu caracterizei, e a rapaziada que está aí, fica comigo, bom dia, agora estou ao vivo, agora são 10h26 no meu relógio, mais ou menos daqui a uma meia hora, a uns 40 minutos, quando eu estiver na metade da aula, eu vou conversar com você no chat, tá bom? Então, lá para as 11h, você que tiver dúvida, pergunta, orientação, eu vou aí para o chat para a gente trocar ideia. Não esqueça que no aniversário do Alphacom o presente é para o aluno, tipo o resendão, garoto e propaganda. Então, 40% de desconto nos cursos online, 20% nas apostilas, o pessoal está pondo uma tarde aqui para você aproveitar o presentão no aniversário do Alphacom. Vamos lá. Eu comentei com você que um dos nomes do modelo burocrático é modelo das piano. E por que, afinal de contas, o modelo burocrático chama-se modelo das piano? Porque o Getúlio Vargas, assim que ele tomou posse, assim que ele tomou o poder, ele pegou pessoas da confiança dele, que são chamados agentes do Vargas, para estudar a administração do Estado brasileiro. Hoje seria a mesma coisa que cargos de livre provimento, cargos de confiança. Então, ele pegou pessoas da sua confiança para estudarem o Estado, como o Estado era, e aí ele resolveu criar, lá em 1936, uma comissão. Então, vamos entender o porquê que é modelo das piano. Olha, aula para concurso público, eu tenho que falar de todos os temas, né? Tenho que falar de tudo que cai em prova. Mas, alguns temas, alguns tópicos são mais importantes do que outros. O que eu vou dizer agora, o Dasp é muito importante. desaba em prova. Cai toda hora. vamos lá. Olha, eu tenho três datas aqui. Em 1936, com os relatórios dos tais agentes do Vargas, o gênero do Vargas cria a comissão administrativa do Serviço Público Federal. Essa comissão administrativa, ela é a primeira estrutura oficial nacional administrativa do Estado. Então, comissão é algo temporário ou permanente? Temporário. Comissão de formatura, comissão da reforma, comissão da reforma da Previdência, é temporário. em 1937, em 1937, acontece a Constituição Polaca, a chamada Constituição do Estado Novo. A Constituição Polaca, ela tem esse apelido porque ela é fortemente influenciada pelo movimento burocrático que a Polônia tinha na época. Então, em 1937, acontece a Constituição Polaca. E a Constituição Polaca, ela previu a construção, então aqui tem a previsão, previsão constitucional do DASP, uma das siglas mais importantes da aula de hoje. Previsão do Departamento Administrativo do Serviço Público. Olha, eu estou dizendo que o Departamento Administrativo do Serviço Público, ele não foi criado em 1937, ele foi previsto. Você que estuda Direito Constitucional, eu quero um exemplo. Vem comigo, Tiagão, deixa eu ver aqui a resposta no chat. Quero que você me responda aqui e dê um exemplo, já que você estuda Direito Administrativo. Não esquece de dar o like para nos ajudar a ter cada vez mais eventos como esse para você. Então, olha só, quero que você responda aqui. Quero que você responda agora aqui no chat se a Constituição de 88, ela tem coisas previstas lá na promulgação que até agora não foram regulamentadas. Então, eu estou dizendo que em 1937 foi previsto o DASP. Então, responde aqui no chat. A Constituição de 88, a Constituição em vigor, tem coisas previstas na sua promulgação que até agora não foram regulamentadas ou não? Ou tudo já foi regulamentado? Responde aí, rapaziada. Pessoal, tem, né? Como, por exemplo, o direito à greve. Eu entendo um pouquinho disso, né? Fui durante muito tempo sindicalista. O Marcelo, o Diego estão comentando aí, né? E qual o melhor exemplo de coisas que foram previstas em 88 e até agora não foram regulamentadas? O direito de greve. O servidor público e o funcionário de empresas privadas têm direito de greve, né? Então, a Mariana, muito bem, Mariana, Mariana respondeu aqui, ó. Greve do funcionalismo público, Natália, greve do servidor público. É isso mesmo, né? Então, o ex-sindicalista falando do direito de greve. Então, do mesmo jeito que a Constituição de 88 previu o direito de greve e até agora não foi regulamentado, em 37 foi previsto o DASP, mas foi criado um ano depois. Vamos voltar lá? Obrigado, rapaziada, que respondeu. Então, eu volto daqui a pouco. Continuem comigo, não esqueçam de curtir, dar like para ter mais eventos. Vamos lá. Então, ó, só retomar aqui a lousa mágica. Em 1936, em 1937, aconteceram dois movimentos importantes. Em 36 foi a Comissão Administrativa do Serviço Público. Em 37, foi a Previsão Constitucional do Departamento Administrativo do Serviço Público. Em 38, em 1938, um ano depois, finalmente, através do Decreto-Lei 579, de 38, existe a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, a mais importante decisão do Getúlio Vargas no modelo burocrático. Se você tiver uma questão na sua prova que diga, indique a alternativa que apresenta a mais importante decisão de Getúlio Vargas para o modelo burocrático, a criação do DASP. O DASP hoje seria um ministério. Então, o MPOG foi extinto, foi incluído no Super Ministério da Economia do Paulo Guedes. Então, a gente pode dizer que o DASP é o bisavô do atual Ministério da Economia, Departamento Administrativo de Serviço Público. Só que tem um detalhe, em 1938 acontece a criação. Afinal de contas, tem um decreto-lei que cria o DASP. Só que em 1937, 1937 é o que do DASP? A previsão constitucional. Só que tem um probleminha, como que o decreto-lei 579 cria o DASP? Já existia desde 1936 uma comissão. Essa comissão tinha funcionário, essa comissão tinha estrutura, essa comissão tinha verba. Então, o decreto-lei transforma a comissão de 36 em departamento. É por isso que algumas bancas organizadoras, como a FCC, atenção pessoal aí do TRF3, ela diz que 36 é a origem do DASP, porque a comissão virou departamento. Então, aqui eu tenho a origem do DASP. 36 origem, 37 previsão constitucional e 38 criação do DASP. Perfeito? E afinal de contas, o que é o DASP? Vem comigo, vamos lá para o início do quadro. Prometo não derrubar mais água, Tiagão, para entender o que é o DASP. Queria pedir para os monitores online, os nossos queridos monitores online, que orientem o pessoal para pegar o material. Preparei um baita material para vocês, para que vocês possam acompanhar. A rapaziada está aí participando do chat. Enfim, vários comentando aí sobre aquilo que... Não, Prospera não, Prospera lá do Rio de Janeiro, Biscoito. Aqui é aula paulistana, meu irmão. Aqui é Orra Meu, aqui não tem esse papo de Prospera, nem Biscoito. Aqui é Bolacha e Orra Meu. Vamos lá. O que é o DASP, afinal de contas? Você estuda no direito administrativo descentralização, desconcentração, esquece. O DASP é um funilzão, centralizador e concentrador. Então, na verdade, o DASP se caracteriza por ser concentrador e centralizador. Mas era necessário. Você tem filho? Responde aí no chat. Se você tiver filho, às vezes teu filho está patrimonialista, Jesus, você tem filho? Às vezes, está patrimonialista. O seu filho está anarquista. Seu filho está sem regra. Aí você precisa ser duro. Você precisa ser rígido. Você precisa ser DASPiano. Não é verdade? Então, quem tem filho diz aí. Às vezes, quando a criança está muito desorganizada, quando a criança está muito anárquica, você precisa ter pulso firme. E foi isso que o Getúlio Vargas fez. O Getúlio Vargas precisava superar aquela situação patrimonialista em que tudo tinha desorganização. Tudo era meio descentralizado. descentralizado. Então, o DASP é um funelzão que centraliza o quê? Ele centraliza contratos, ou seja, compras de materiais. Ele centraliza contratação de pessoas, o que na época era chamado de recursos humanos. ele centraliza o orçamento e ele centraliza procedimentos administrativos. Ou seja, o DASP ele é o grande funelzão administrativos. Então, o DASP é o grande funelzão em que tudo passa por ele. E era necessário esse funelzão em que tudo passa por ele. Porque o patrimonialismo se caracteriza por não ter legalidade, por não ter regra, por não ter controle. Então, isso que caracteriza o DASP. Centralizador e concentrador ao extremo. Rapaziada, está comentando aqui que tem filho, tenho dois filhos. Pô, Coelhão e Rodrigo. Rodrigo Coelhão tem dois filhos. Então, o pessoal está comentando meu filho é completamente patrimonialista. É, Camila. Então, seja DASPiana com ele. Rebelde sem causa. Olha só, deixa eu contextualizar algo muito importante para você. Às vezes, você toma uma decisão que é necessária na sua vida. Mas essa decisão, ao passar do tempo, se mostra um problema. E foi isso que aconteceu com o DASP. O DASP era uma necessidade. O DASP era uma punição ao Estado brasileiro pelos 400 anos de patrimonialismo. Mas o que aconteceu? Quando você vai punir alguém, você não pune alguém para sempre. Você não deixa seu filho de castigo por cinco anos. Daqui a pouco, seu filho até esqueceu porque está de castigo. Você não pune o servidor público por anos. Você pune por dias. Ou você entra com processo de demissão a bem de serviço público. Então, o DASP, ele foi um funil necessário. Mas o que aconteceu? O Estado brasileiro começou a aumentar. O Estado brasileiro começou a ficar maior. E este funil se mostrou muito pequeno. porque uma coisa é você ter um funil numa sociedade da década de 30. Outra coisa é você manter esse funil na década de 40, na década de 50. E aí o que acontece? Porque eles não afrouxaram o DASP, nós chegamos à crise do modelo burocrático dos anos 50. Então vamos lá ao próximo tópico, crise do modelo burocrático. A crise do modelo burocrático, do modelo burocrático, ela se caracteriza nos anos 50 e comecinho dos anos 60. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero aproveitar que eu estou aqui bem na frente do chat para fazer uma pergunta e eu quero que você me responda sobre a aula, sobre a matéria. A burocracia é boa ou é ruim? Agora não estamos mais com o Tiagão aqui, estamos com o Jesus. Então o Jesus está nos protegendo a partir desse momento. Fala Anderson, beleza? Pessoal, respondam por favor aqui no chat. a burocracia é necessária e é positiva ou não? Eu estou dizendo que o modelo burocrático entra em crise. Então afinal de contas, responde aí para mim, a burocracia é positiva ou negativa? Tem uma, a Oliveira, a Oliveira, essa é a primeira aula de administração, eu tenho várias aulas aí no YouTube, essa é a primeira aula para o Deap, mas amanhã tem outra aula minha, hein? Daqui a pouco eu falo. Amanhã vamos ter uma maratona aí e tem outra aula do Resendão. Então olha só, responde aí, a burocracia é necessária, positiva ou negativa? Rodrigão, obrigado pelo comentário, vocês são fofos demais. O Eduardo está dizendo que a burocracia é boa, a Vanessa também, o Vinícius dizendo que a burocracia é boa, todo mundo, né? Enfim, vários, depende, depende do ponto de vista, positivo, mas e do ponto de vista para a prova? e o ponto de vista para concurso público? Ó, a burocracia é necessária, se não fosse burocracia, nem concurso você prestaria, a burocracia do edital, a burocracia da inscrição, a burocracia da prova, a burocracia da publicação do diário oficial da sua posse, início de exercício, se não fosse burocracia, nem essa aula você estaria assistindo, a burocracia do acesso ao YouTube, a burocracia do like, então, na verdade, o problema não é a burocracia, o problema, é por isso que muita gente está falando depende aí, o problema é a burocratização, e a burocratização é a burocracia excessiva e desnecessária, uma vez, há uns dois anos atrás, eu fui no posto da Receita Federal, eu tinha uma procuração, né, resolver uma questão de pessoa jurídica do meu pai, e aí eu fiquei lá, peguei lá, fui na triagem, peguei a senha, fiquei meia hora vendo a Ana Maria Braga, aí me chamaram, aí me chamaram, eu sentei lá com o auditor, ele ficou fazendo os procedimentos, aí depois de uns 40 minutos ele disse, olha, agora, você tem que voltar para a triagem, mais a Ana Maria Braga para continuar o atendimento, eu imaginei que eu fosse para outro setor, outro departamento, quando depois de voltar para a triagem, voltar para a espera, eu fui atendido, eu era o mesmo auditor, isso é burocratização, o cara poderia ter me atendido de uma vez, mas eu sei por que ele fez isso, porque eu virei dois atendimentos, então é um esqueminha aí para você aumentar o número de atendimentos, enfim, essa crise tornou o Estado brasileiro burocratizado, e isso é ruim, burocratização é burocracia excessiva e desnecessária, então o Estado brasileiro passa a ser burocratizado, e o Estado burocratizado é um Estado que ele é monopolista, o monopólio é bom, é bom ter monopólio, você tem negócio próprio, você já teve negócio próprio, ter monopólio é algo positivo ou negativo? Ter monopólio, por incrível que pareça, é algo negativo, sabe por quê? Porque o monopólio não te dá referência no concorrente, não permite você analisar o mercado, não te dá referência externa, eu fui numa cidade do interior de São Paulo, deste tamanho, lá perto do Mato Grosso do Sul, tinha um restaurante de frutos do mar, um restaurante, ou seja, o cara tinha um monopólio na cidade de frutos do mar, pô, parecia que o cara estava te fazendo um favor, por favor garçom, vê o cardápio, fala, o que você quer? Fiquei até com medo de te pedir gelo para o meu suco, brincadeira, era para o meu conhaque, então, quando você tem um monopólio, você atende como você quiser, quando você tem um monopólio, você não precisa ter qualidade e referência, e o Estado brasileiro era um Estado monopólista, era um Estado ineficiente, ineficiente, era um Estado em que se colocava acima do cidadão, não existiam políticas públicas de controle, não existia o chamado controle social, não existiam conselhos gestores, não existiam audiências públicas, era um Estado centralizador e controlador, então, na verdade, o Estado se colocava acima do cidadão. Deixa eu fazer um comentário com você, sabe aquela figura clássica do servidor público vagabundo que não faz nada? Ó, daqui a 20 minutinhos eu venho conversar com você, hein? O pessoal que está chegando agora, fica comigo, me acompanha aí, porque estamos juntos, e mais ou menos daqui a uns 20 minutos eu venho conversar com você, tirar dúvidas, trocar uma ideia, então, você que está chegando agora, muito bom dia, vou ficar até meio dia com você, estou ao vivo, hein, meu chapa, aqui de São Paulo, tem um material super bacana que eu preparei para você, os monitores vão orientar aí, né, os monitores vão orientar a pegar os materiais, e daqui a pouquinho a gente vem conversar. Deem likes para ajudar o Alphacom, o Rezendão a ter mais eventos como esse. Então, vamos lá, conta com o seu like, conta com a sua participação para a gente poder ter mais eventos. Pessoal, olha só, todo mundo que tem 75, 85 anos de idade, todo mundo que tem mais de 75 anos de idade, viveu essa época. O meu pai, ele nasceu em 43, então nessa época ele era um jovem adulto, entrando na vida adulta. E o meu pai viveu a época da crise do modelo burocrático. Então, o meu pai viveu aquela época da figura do servidor público, vagabundo, que não faz nada. Ontem foi o dia do servidor público. Servidor público trabalha, e muito, servidor público trabalha de forma efetiva, salvo exceções que devem ser punidas, mas o servidor público trabalha muito. Então, aquela figura do servidor público vagabundo, que fica só carimbando, é dessa época. Quando eu falei para o meu pai que queria ser servidor público, ele falou, não, filho, não faz isso. E até hoje ele acha que o servidor público é vagabundo. Mesmo o filho dele sendo servidor público há 20 anos, ou talvez por isso, não sei. Então, essa crise foi uma crise burocratizante. Deu para entender? Olha, muito cuidado com o que eu vou falar agora. Muito cuidado com o que eu vou falar agora. O Vinícius está perguntando sobre a reforma administrativa. Já teve a primeira. A primeira foi dos anos 30 do Vargas. Eu vou falar agora de uma reforma que teve fim nela mesma. Então, vamos entender. Olha só, uma coisa importante. O que eu vou falar agora tem que se tomar muito cuidado. Eu não vou gerar juízo de valor. Tem um debate na sociedade brasileira sobre o regime militar. Se foi ditadura, se não foi ditadura, se foi revolução. Eu tenho uma opinião, cada um tem a sua, mas as bancas organizadoras não entram nesse meandro. Elas falam regime militar. Nunca falam ditadura militar nem revolução. Falam regime militar. Então, o que acontece após essa época? Os militares, eles sabiam que eles precisavam de apoio popular quando depuseram o João Goulart, que foi eleito, e introduziram o regime militar. Então, na verdade, os militares, no início, o regime militar, no início, ele teve apoio popular. No início, sim, depois ele foi perdendo com o endurecimento dos elementos democráticos. Então, por exemplo, em 62, aconteceu no Rio de Janeiro a famosa marcha dos 100 mil pela família, por Deus, pela propriedade. Hoje em dia, com WhatsApp, Facebook, Instagram, é dificílimo você reunir 100 mil pessoas. Imaginem 62. Então, a famosa marcha dos 100 mil no Rio de Janeiro foi o impulsionador do regime militar. E os militares sabiam que eles tinham que aprender com Vargas. O Getúlio Vargas, ele foi ditador, ele foi presidente eleito, mas o Getúlio Vargas, quando ele foi ditador, ou seja, quando ele tirou direitos democráticos, ele foi muito popular. Por quê? Porque ele tirou direitos democráticos, e deu para a população os direitos trabalhistas, os saudosos direitos trabalhistas. Então, o Getúlio Vargas, só o 13º, que foi o JK, todos os outros direitos trabalhistas foram o Getúlio Vargas. Então, ele tira direitos individuais e dá os direitos trabalhistas. E os militares sabiam que eles tinham que fazer alguma coisa. Então, eles tentaram fazer isso aqui. Vem comigo. o que os militares tentaram fazer? Os militares tentaram realizar uma reforma, que não é a segunda. Pô, Rezendão, você está louco? Você não falou que a primeira foi do Vargas? Como que os militares não fizeram a segunda? Essa reforma que eu vou explicar agora não é a segunda, porque é uma reforma que não conseguiu se concretizar. Então, nas provas aparece como reforma do regime militar, não como a segunda, porque ela não consegue suplantar o modelo anterior. A reforma do regime militar, do regime militar, ela acontece em 1967. E o que é feito em 1967 para caracterizar essa reforma? O decreto lei 200 que dá a base para tudo aquilo que você conhece como direta, indireta, centralização, descentralização, tudo aquilo que você estuda no direito administrativo, e em particular as entidades da indireta, nascem no decreto lei 200 de 67. Então, o decreto lei 267 é uma tentativa de superação do modelo burocrático. Uma tentativa que não dá certo. E por que essa tentativa não deu certo? Por duas razões. Na direta, aqui é caracterizada direta e indireta, né? Na direta, até por conta do regime militar e do controle hierárquico, você tem um modelo rígido. Aqui você mantém um modelo burocrático. Burocrático. Só que na indireta, que o Estado deixa de ser centralizador, o Estado deixa de ser monopolista, o Estado deixa de ser executor, para começar a delegar, para começar a delegar aos outros. E quem são os outros, as entidades da indireta. E aí, na indireta, você tem flexibilidade. Você tem um modelo mais moderno. Você tem um modelo gerencial. Não se preocupe muito com o que é um modelo gerencial, porque depois eu vou falar muito dele. Só saiba que o modelo gerencial é flexível, é moderno. Então, aqui tem um modelo gerencial. Então, esse foi o primeiro problema. O primeiro problema dos militares de não conseguirem superar de fato o modelo burocrático e de fato introduzir o modelo gerencial foi essa duplicidade de modelos. Enquanto na direta eu sou rígido, burocrático, na indireta eu sou gerencial. Então, o primeiro problema que não possibilitou que essa reforma se consumasse foi a duplicidade de modelos. Só que teve um outro problema. Quando você vai delegar algo a alguém, você tem que controlar? Claro, né? Você não estuda no direito administrativo o controle finalístico? Então, sempre que eu vou delegar o outro, sempre que eu vou passar o outro, eu preciso controlar. Por exemplo, eu, há um tempo atrás, há umas semanas atrás, eu fui comprar uma estante de madeira para livro. Pô, pelo amor de Deus, a estante tinha, Jesus, olha essa, a estante tinha cinco prateleiras de madeira. Aí o cara da loja falou assim para mim, leva a desmontada que você paga mais barato. É rapidinho e é fácil de montar. Pô, fui montar a estante, eu não conseguia nem saber onde punha parafuso, não consegui montar. Aí eu liguei para o marido de aluguel, liguei para o marido de aluguel, o cara veio lá com uma super parafusadeira em 15 minutos, humilhante para mim, em 15 minutos ele montou a estante, mas eu não conheci o cara, eu deleguei a ele montar a estante. E toda vez que você delega algo, alguém, você precisa controlar. E aqui houve pouco controle. E como aqui acontecia pouco controle, o que acontece quando a direta delega e não controla? Esse pouco controle gerou disfunções, gerou a volta do nepotismo, da improbidade, olha que crise, olha que problema. O Getúlio Vargas, com a rigidez weberiana, com a rigidez do modelo burocrático, ele tinha conseguido dar uma estancada na improbidade, no nepotismo. E aí, na década de 60, como os militares delegam para entes da indireta sem controlar, você volta a ter resquícios do patrimonialismo, como improbidade ou nepotismo. Deu para entender? Então essa é a caracterização dessa reforma do regime militar. Vamos lá para o começo do quadro, vem comigo, vamos continuar. Dá uma passada aqui no chat, dá um alô para o pessoal, fiquem comigo, vamos até o meio-dia, depois eu venho aqui conversar com você, perguntar o que você está achando da aula, se você quer mais eventos como esse, para a gente desenrolar para você. Então fiquem aqui, não esqueçam do super like, isso nos ajuda muito, para a gente poder trabalhar com vocês. Vamos lá. Pessoal, daqui a pouquinho eu entro aqui no chat, para a gente poder interagir. Então continuem comentando, continuem participando, daqui a pouquinho eu entro aqui. olha só, olha que interessante, eu vou fazer alguns saltos com você, né? E por que eu vou fazer alguns saltos com você? Porque alguns momentos da administração pública não são tão importantes para a prova. Então agora eu vou saltar para 88. Por que eu vou saltar para 88? Porque 88, você sabe muito bem, acontece, além do gol do Viola, Coringão campeão paulista, a promulgação da Constituição Federal. Então uma perguntinha e eu quero responder aqui no chat. Vem aqui um pouquinho. Responde aí para mim. Certo ou errado a seguinte afirmação? Vamos imaginar uma questãozinha CESPNB. Do ponto de vista administrativo, a Constituição de 88 retorna aos anos 30. Certo ou errado? Comenta aí para mim que eu vou interagir com você. De novo, do ponto de vista administrativo, a Constituição de 88 retorna aos anos 30. Certo ou errado? Começa aí a comentar. Manu, obrigado pelo comentário. Neur, obrigado pelo comentário. E aí, rapaziada? Certo ou errado? Vou repetir, hein? Do ponto de vista administrativo, a Constituição de 88 retorna aos anos 30. Essa frase por si só é meio esquisita, né? Tá certo ou errado? Luciana, vai Corinthians. Muito bem. Manu, obrigado pelo comentário de novo. Rapaziada, vocês são muito... Ó, já estão começando a comentar aqui. Então, Renata, Diogo, Aluzinete, Fabrício, Emanuela, Tássio, Andréa. É isso mesmo. Tá certo. Manu, Ana, Paulo. É isso. Vocês estão afinar Ah, doze, hein? É isso mesmo. Tá certo. Do ponto de vista administrativo, a Constituição de 88 retorna aos anos 30. Vamos entender por quê? Então, acontece a promulgação da Constituição Federal. E a Constituição Federal promulgada em 1988, ela apresentou alguns... Não é muito também, né? Apresentou alguns avanços sociais, né? A gente já estuda o artigo 5º, o 14º, o artigo 1º, inciso 2º, cidadania. Tem alguns direitos aí. Também, né? Não é uma Constituição ideal. Mas, do ponto de vista administrativo, o que os parlamentares pensaram? Bom, o que os militares fizeram não deu certo, porque não teve controle quando delegaram. O JK não teve uma contribuição muito grande. Então, a última coisa positiva foi Getúlio Vargas. Então, é isso mesmo. 88 representou a consolidação, consolidação do modelo burocrático. Olha como o modelo burocrático demorou para se consolidar. Ele foi introduzido lá pelo Getúlio Vargas nos anos 30. E ele foi consolidado 60 anos depois. A consolidação do modelo burocrático. E essa consolidação do modelo burocrático, ela tem algumas caracterizações. Olha como nós temos interdisciplinalidade. Olha como nós temos uma matéria dialogando com a outra. Se você for perguntar para um professor de direito constitucional o que na Constituição de 88 caracteriza a consolidação do modelo burocrático, provavelmente ele não vai saber porque o foco dele é outro. Agora, o que consolida o modelo burocrático na Constituição de 88? O Weber, o pai do modelo burocrático, é o cara do controle. É o cara da centralização e controle. Então, olha como tem controle sistema de freios e contrapesos. Controle entre poderes. O controle entre poderes é burocrático. Entre poderes. Fora o controle entre poderes, tem as atribuições do TCU, que controlam externamente os poderes. É muito controle. E mesmo assim, ainda, né? Então, atribuições, atribuições do Tribunal de Contas da União. Outra caracterização do modelo burocrático, concurso público. Ó, concurso público existe desde o final dos anos 1800. Pra você ter uma ideia, a primeira pessoa que foi servidor público no Brasil foi uma mulher, né? Nós vivemos um estado tão misógino, um estado tão sexista, e o primeiro servidor público foi uma mulher. Mas a obrigatoriedade de concurso público se dá em 88. Então, o concurso público é meritocrático, é weberiano. A obrigatoriedade de concursos públicos. Fora a obrigatoriedade de concursos públicos, a outra caracterização é a seguinte, questão certa e errada. Estou aqui centralizado? Posso ouvir? Ó, pessoal, outra questãozinha certa e errada. Obrigado aos comentários, vocês são super gente boa. Vamos lá. Uma perguntinha importantíssima pra vocês. Questãozinha de prova. A Constituição de 88, no seu artigo 37, na sua promulgação, caracterizando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, caracterizam a consolidação do modelo burocrático. Repetindo, certo e errado, de novo, vou reformular pra ficar mais simples. Em 88, na promulgação da Constituição Federal, o artigo 37 e os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, caracterizam a consolidação do modelo burocrático. Certo e errado? Vamos começar a responder aí. Então, eu quero saber se essa é a caracterização, né? Na verdade, eu quero saber se lá em 88, essas questões que eu apresentei pra você consolidam o modelo burocrático. Artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ó, já tem gente aqui respondendo certo, certo, pessoal aqui está debatendo sobre, enfim, vamos lá, número de, obrigado os comentários, vocês são super, ó, certo, 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 pessoal, errado, está errado, porque em 88, o artigo 37 da Constituição Federal tinha apenas os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. O limpe era pemudo, a eficiência só vem 10 anos depois, com a emenda constitucional 19. Então, toma cuidado, pegadinha, muita gente aí caiu, Muita gente estava respondendo certo aí, ó. Na verdade, então, em um artigo 37, em 88, o limpe tinha pemudo. Legalidade é burocrático, impessoalidade é burocrático, moralidade é burocrático, publicidade é burocrático. Ó, eu estou chegando mais ou menos na metade da aula, eu só vou apresentar a segunda reforma e eu venho conversar com você. Fica aí, você que está chegando agora, tem mais uma hora de aula, eu ainda vou apresentar os modelos atuais, vou falar de governança, governabilidade, accountability, eficiência, eficácia, efetividade. Então, tem muita coisa ainda para falar, tem exercícios, fica comigo. Vamos apresentar, portanto, a próxima reforma, cinco minutinhos, para depois conversar com você. Vem comigo. Uma pergunta importante para você, o que é normal na vida? Você consolidar uma situação depois de muito tempo e aí, quando você consegue consolidar uma situação, você vive um tempo de estabilidade nessa consolidação ou consolidou, já muda? Qual é o normal da vida? Você consolidar e durante um tempo você viver ali aquela estabilidade da consolidação ou consolidou, você já tem que caminhar e mudar? O modelo burocrático, ele demorou 60 anos, desde os anos 30 até 88 para se consolidar. Foi introduzido por Vargas e consolidado na Constituição. E aí, o que deveria acontecer no Brasil? O Brasil deveria viver um tempo de estabilidade burocrática ou consolidou, você já muda? consolidou e você já muda. Sabe por quê? Porque se você consolidar e permanecer na situação, você estagna. Não é assim a vida? Quem aí foi noivo? Quem casou? Então, a vida normal é assim, né? Você namora, quando o namoro consolida, você fica noivo. Quando o noivado consolida, você se casa. Quando o casamento se consolida, você tem filhos. E quando os filhos são criados, você se separa. A vida é assim. Então, quando consolidam o modelo burocrático em 88, já é a época de mudar. Já é a época de você ir para novo modelo. E qual é o presidente que foi eleito para fazer a reforma administrativa? O Collor. O Collor, a bandeira dele era a reforma, caça aos marajás. Então, o Collor é eleito com a bandeira da reforma administrativa. E o Collor, ele começa a fazer a reforma administrativa. só que aí ele sofre o impeachment. E ele deu pequenos passos dessa reforma. Mas ele não consegue fazer a reforma inteira. Pô, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho trauma do Collor. Porque eu fui para o fora Collor. A gente ia para as ruas pelo impeachment vestido de preto, com cara pintada. E aí, eu tenho trauma porque eu tinha 17 anos, era um jovem que não tinha barba branca e poucas tatuagens. Aí, eu ia sair com uma gata. Aí, eu ia para o cinema com a gata ou para o fora Collor. E o idiota fez o quê? Foi para o fora Collor. Deixou a gata e não foi no cinema. Aí, eu perdi a gata. E meninas, sabe o que eu aprendi? Vocês são vingativas. Vocês não esquecem de nada. Jesus, mulher é vingativa, viu? As mulheres não esquecem de nada. Dez anos depois, eu encontrei a gata num seminário no serviço público. Aí, ela continuava a gata. Aí, eu pensei, acho que ela esqueceu, né? Falei para ela, oi? Ela olhou para mim e falou assim, Cine Belas Artes, 14 de abril de 92. Ou seja, não esqueceu. Aí, eu desconversei. Então, eu tenho o trauma de falar do Collor. Mas o Collor deveria ser o cara da reforma. Ele foi eleito para fazer a reforma, mas sofreu impeachment. Aí, quem foi presidente depois do Collor? O Itamar. O Itamar, ele sabia que ele não tinha base popular. O Itamar, sabia que não tinha base parlamentar. Então, o Itamar curtiu. O Itamar foi lá na Volkswagen, convenceu os caras a reformar o Fusca. O Itamar, que tinha 70 e tantos anos, namorou uma menina de 20. que foi para o carnaval sem calcinha. O cara curtiu, não fez nada, só que ele indicou para o ministro da Fazenda o Fernando Henrique Cardoso, que criou o Plano Real. E quando o Fernando Henrique Cardoso é eleito, e ele, em 94, é eleito, aí ele faz a reforma. Aí ele faz a segunda reforma. Mas olha que engraçado, o nome da segunda reforma não é o Fernando Henrique. O nome da segunda reforma é o ministro que ele escolheu para fazer essa reforma que foi o Bresser Pereira. Tanto é que a reforma dos anos 90 é a reforma brezeriana. Vamos lá, depois eu venho conversar com você. Vem comigo. Então acontece, nos anos 90, na década de 90, a partir da eleição do Fernando Henrique Cardoso, a segunda reforma administrativa do Estado brasileiro. E essa segunda reforma administrativa do Estado brasileiro foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, só que, na verdade, o grande nome dessa reforma foi Bresser Pereira, o ministro Bresser Pereira, o ministro que foi indicado para isso. Olha, eu não sou eleitor do Fernando Henrique, não sou tucano, mas aqui tem que se fazer uma justiça. O Fernando Henrique Cardoso, importante sociólogo, importante escritor, quando ele tomou posse, ele falou uma frase que foi descontextualizada. E quando você pega alguma coisa descontextualizada, seja um pedaço de uma aula, seja uma declaração de presidente, você desfoca e perde o contexto. Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele fez um pronunciamento quando ele tomou posse que foi descontextualizada. Ele disse o seguinte, esqueçam tudo que eu escrevi. E todo mundo pegou só essa frase. E aí, na verdade, a frase dele completa foi, esqueçam tudo que eu escrevi sobre a administração, porque eu cuidarei do plano real, eu cuidarei da economia. E quem será o homem da reforma será o Bresser Pereira. Então, o Bresser Pereira foi o cara da reforma. Olha só, o Bresser Pereira, ele não poderia ser presidente, porque presidente era eleito, era o Fernando Henrique. Ele não poderia ser vice-presidente, porque já tinha o vice-presidente. Era o Marco Maciel, ninguém lembra dele, né? Ele foi ex-reitor do Mackenzie, um magrão, um grandão, falecido já. Então, se o Bresser Pereira não podia ser nem presidente, nem vice, o que ele foi? Ministro. Foi ministro de que ministério? Do ministério criado para ele. Atenção à sigla. Bresser Pereira foi ministro do MARI, Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. Tá, e no teu material? Então, o Bresser Pereira foi ministro do Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. Quando você vai fazer uma reforma, ou reforma da Previdência, ou reforma trabalhista, ou reforma na tua casa, em Chialage, você precisa de um plano. E o MARI, o Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado, fez um plano. O Plano Diretor da Reforma Administrativa do Estado. Resendão é muita sigla. Meu chapa, quer moleza, vai encher Laje, vai planar madeira de lei, vai carpi terreno. Então, ô, não pode falar isso? Ficou magoadinha? Então é o seguinte, o MARI e o Plano Diretor da Reforma Administrativa do Estado são siglas fundamentais para você se dar bem na prova. O Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado criou o Plano Diretor da Reforma Administrativa do Estado. Está aí no teu material. Cuidado com as palavras que eu vou utilizar agora. Eu vejo muita gente estudando errado, varzeando, fazendo postura amadora. Tem muita gente que aprende assim, era patrimonialista, virou burocrático e depois virou gerencial. Não é tão simples assim. Olha, eu acabei de falar para você que o que caracteriza a burocracia na Constituição de 88 é controle entre poderes, atribuições do Tribunal de Contas da União, concurso público, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Então, nada disso foi revogado. Então, não é que superou o modelo burocrático e virou gerencial. Na verdade, é um movimento de três momentos. Em primeiro lugar, essa reforma, supera o modelo burocrático. Como modelo. Não superou a burocracia estatal. Supera o modelo burocrático. quando eu supero o modelo burocrático, eu supero toda a estrutura tradicionalmente autoritária, toda a estrutura centralizadora, toda a estrutura weberiana que vem de Vargas. E toda vez que eu supero alguma coisa na minha vida, eu introduzo outra. Então, eu supero o modelo burocrático, eu introduzo, introduzo o modelo gerencial, que na verdade é o modelo atual do Estado brasileiro, o modelo gerencial, eu introduzo o modelo gerencial, só que tem um detalhe, eu não abandonei a burocracia estatal, eu não abandonei o sistema de freios e contrapesos, eu não abandonei a relação entre direta e indireta, pelo contrário, aqui eu estruturo. Então, o que acontece aqui é a manutenção, manutenção da burocracia mínima obrigatória que é a constitucional. Então, é a manutenção da burocracia, da boa burocracia, da burocracia constitucional, da burocracia constitucional. Olha, teve a prova do MPU, teve a prova da ABIN, teve a prova do IFAM, só para falar de três provas recentes, teve a prova do TRT2, o pessoal de tribunais, que caiu essa questão. Caiu uma questão dizendo que uma das alternativas dizia que a reforma dos anos 90 extingui por completo a burocracia estatal. claro que não, extinguiu o modelo, mas manteve a boa burocracia. E esse movimento de você superar o modelo, introduzir outro e manter a burocracia necessária, chama-se NAP. Então, tudo isso junto caracteriza o NAP, que é o modelo atual. Nova, administração, pública. Vamos trabalhar a nova administração pública, ver como ela é, como ela funciona. Mas antes, vamos para o chat. Eu prometi para você que uma hora de aula eu iria bater papo com você, né? Então, já são 11 horas, 11 e 5, eu vou agora conversar com você, trocar ideia, tirar dúvidas, então vem comigo. Vamos lá, em respeito a você que está aqui desde as 10 da manhã, respeito de você que entrou depois, vamos conversar, vamos trocar ideia sobre o que você está achando da aula, da preparação para concurso, desse momento atual do Estado brasileiro. Não esquece de dar o like, dar a curtida se você estiver gostando da aula e vamos conversar. Então, estou aqui à disposição. Tem material sim, o Pinheiro está perguntando, eu preparei um material especial para você. Marco Maciel está vivo, eu matei o Marco Maciel, desculpa, Marco Maciel está vivão, 79 anos, e continua magro, eu acho, né? Então, eu ressuscitei o Marco Maciel. Obrigado aí, Ricardão, pela correção. Então, vamos lá. A administração geral e pública se complementam no estudo ou não? Ô, Ezequias, a sua resposta, a sua pergunta foi fundamental. você estuda junto, tanto é que hoje em dia o que cai mais em concurso é gestão pública ou administração, noções de administração. A administração geral e pública se confundem o tempo todo. A única banca que ainda misturava, que separava geral e pública era a ESAF da Receita Federal. A ESAF nem vai ser mais banca organizadora, tem que estudar junto, boa pergunta, hein? A administração geral, pública e gestão de pessoas. é o tripé da gestão pública. Então, Renata Barcelos, muito obrigado pelo comentário. A sigla PDRAE, Isabel está perguntando. Plano diretor da reforma administrativa do Estado. Está aí no material. Então, muito obrigado, vocês leem pelo comentário. Vocês que são maravilhosos. Rodrigão, valeu. Melhor aula referente, obrigado, Manu. Aula muito boa. Pô, vocês são demais. Aula top, Gil Temberg, desculpa se eu falei seu nome errado, Rodrigão começou a entender. Não é só os três modelos? Então, na verdade, eu não estou entendendo, mas assim, a administração pública não é só os três modelos. É planejamento. Por exemplo, no TRF3, tem o planejamento do judiciário brasileiro. Então, é muito além dos três modelos. A Mariana está perguntando aqui, resende a tendência dos concursos é cobrança de admissão pública? Por exemplo, no edital do TRF, é assim, ó, eu não vou falar de centralização e descentralização porque isso é aula de direito administrativo. Então, deixa pra Deus Evandro Guedes, que é o nosso professor maior de direito administrativo do mundo, falar disso, não é da minha matéria. Apesar de eu falar, eu vou falar daqui a pouco, centralização e descentralização, mas não é o meu foco. Então, voltando pra pergunta da Mariana, Mariana, é assim, Mariana, é uma tendência. Eu percebo que a administração pública tem caído mais do que geral, né, então você trabalha mais o Estado brasileiro e a evolução do Estado brasileiro do que os tópicos mais técnicos, digamos assim. Teóricos, por exemplo, cai muito pouco, né. Tem algum livro dessa matéria pra concurso? Terá, brevemente, é uma promessa do Resendão. Ó, vem novidades por aí, hein, sobre administração pública. Controle cai bastante, Leandro, eu vou trabalhar em outro momento. Então, é... Tá, já respondi a questão da tendência. Muito bem explicado, obrigado, Isabel. O Coroa tem estilo, será que o Coroa sou eu? Agora eu fico em dúvida. Ou é o Marco Maciel? Acho que é o Marco Maciel. Bom, então vamos lá. Obrigado, Amanda. Bom, rapaziada, é o seguinte, né, a gente tá aqui pra conversar com vocês, tá, pra trocar ideia com vocês em respeito à presença de vocês, mas vamos continuar, porque eu tenho muita coisa pra falar ainda, fica comigo até meio-dia, e no final a gente tem, é... É verdade, viu, a Aminda tá comentando aqui, é verdade, viu, tem muito disso no TJ Pará, é verdade, eu tô gravando pro TJ Pará, também fica por aqui, vai ter outras aulas assim pro DAP, então vamos lá. Rapaziada, vamos pra cima, vamos continuar, no finalzinho vai ter exercícios e depois eu volto pra conversar com você. Vamos continuando, então, a reforma, vamos aqui pra esse lado do Coroa. o que que é o modelo gerencial? Continua comigo, hein, continua com o Resendão, e amanhã tem evento meu, que horas é o evento, Jesus? Depois a gente vê, mas à tarde, uma ou duas horas, tem evento com o Resendão, então eu vou continuar, o Luan, começa pela matéria que eu tô trabalhando, começa pelos modelos administrativos, amanhã, aula de administração pro Resendão, foco em tribunais, mas eu vou trabalhar em gestão de pessoas, então todo mundo que tá aí, se preparando pra TRF, pra qualquer concurso, amanhã aula de gestão por competências, avaliação de desempenho, liderança, com o Resendão. Vem comigo. O que que é o gerencialismo? O gerencialismo breceriano. Olha só, o Bresser Pereira, ele sabia que não adiantava criar novas ferramentas administrativas, a Volkswagen, a Bayer da Alemanha, a Toyota, já tinha ferramentas positivas, então ele introduz no Estado brasileiro as ferramentas da iniciativa privada, então o gerencialismo, ele é, em primeiro lugar, a introdução na administração pública, na administração pública, de ferramentas, de ferramentas da iniciativa privada, iniciativa privada, essa é a primeira caracterização. A segunda caracterização é que o Estado não era executor no modelo burocrático, agora o Estado vira um Estado regulador, um Estado que delega bastante, tem aqui o advento do terceiro setor, lei das organizações sociais, então o Estado deixa de ser executor para ser um Estado regulador. E o Estado regulador, ele dá lugar para as agências reguladoras, então as agências reguladoras que hoje são tão importantes aí na regulação do Estado, se caracterizam por esse momento, então o Estado regulador, ele se caracteriza por esse momento. E o Estado, ele deixa de ter foco em tarefas para ter foco em resultados. Lembra que eu comentei com você que lá no modelo burocrático o foco era em tarefas? Eu tenho controle a priori? Aqui não, aqui eu tenho foco em resultados, então eu dou maior liberdade gerencial para o gestor, para o servidor, mas eu cobro depois. Então aqui eu tenho foco em resultados. Foco em resultados. E quando eu tenho foco em resultados, eu controlo depois, eu dou liberdade para o gestor, eu dou liberdade para o servidor, mas depois eu controlo. Então aqui o controle é um controle a posteriori. Controle a posteriori. Essas são as características do modelo gerencial, entre outras características. Por exemplo, aqui é introduzida a lei de responsabilidade fiscal. Aqui é introduzida a liberdade gerencial. O Estado, ele é mais horizontal do que vertical. Vertical é rígido, é controlador. Horizontal é coletivizador. Então aqui o Estado se torna um Estado horizontal. E aqui também tem a lei das OS, o que caracteriza o terceiro setor. Onde organizações sociais têm a gestão do serviço público, de órgãos públicos. Tudo isso é gerencial. Deixa eu falar uma coisa importante. O Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas não, o Bresser Pereira, ele estudava o Estado brasileiro. O Bresser Pereira tem um livro famoso chamado A Crise do Modelo Burocrático dos Anos 50. Então na verdade ele é um gestor que ele conhece muito bem a história e os erros administrativos. E ele sabe que os militares não conseguiram introduzir o gerencialismo porque houve pouco controle. Então olha que interessante, eu vou falar pra você algo agora que você estuda lá no Direito Administrativo. Agora você vai entender por quê. Então o Bresser Pereira ele sabia que ele tinha que controlar tudo. Tanto a direta quanto a indireta. De formas diferentes. Então vem comigo, o que ele cria? Ele cria o chamado Núcleo Estratégico do Governo. E esse núcleo estratégico que o Bresser Pereira criou, esse núcleo estratégico ele é formado pelo próprio governo e pelos três poderes. O governo e os três poderes são coisas diferentes, né? Pelo próprio governo e pelos três poderes. E esse núcleo estratégico ele controla tanto a administração direta quanto a administração indireta. O que você aprende no Direito Administrativo? que o controle da direta é o controle hierárquico. Então aqui eu tenho o controle hierárquico. Aqui eu controlo hierarquicamente. Só que você sabe muito bem que a direta não controla hierarquicamente a indireta. Mas deixa eu te dar um exemplo. Quando eu faço um contrato de gestão quando eu delego para uma entidade da indireta um serviço público isso é contrato atualizado. É por isso que tem gestão de contratos no edital. Alguém comentou aí. Então você concorda que o contrato é a pactuação entre as partes? É isso. Quando você comprou um curso do Alphacom quando você comprou o som mais quando você aproveita a promoção aí de aniversário do Alphacom com 40% off nos cursos e 20% nos materiais apostilas e livros você tem um contrato. E esse contrato faz o Alphacom se responsabilizar em te fornecer o conteúdo e você se responsabilizar em pagá-lo a plata pelo curso. Então na verdade você concorda que o contrato é a pactuação entre as partes? É isso, né? Então eu tenho a finalidade de um contrato é o controle pactuado entre as partes. Então é por isso que o controle da direta sobre a indireta é o controle finalístico porque a finalidade de um contrato é a pactuação entre as partes. É isso que o Bresser Pereira cria. Ele cria esses dois níveis de controle. Então ele faz toda essa estruturação. você concorda que falta a cerejinha do bolo? Rapaziada está aí comentando matérias de pessoas públicas na página 37 do edital. É isso mesmo. Então o pessoal comentando fiquem comigo porque eu vou até meio dia eu tenho ainda questões depois eu venho aqui conversar com você. Muito obrigado Marcelo Help já encontrou a informação que a gente não encontrou Jesus estamos devagar então o aluno encontrou aqui dá umas três administração Luiz Rezende no 24 horas é isso mesmo amanhã eu vou estar ao vivo duas horas no 24 horas do Alfacom obrigado quem comentou aí. Olha o seguinte o Bresser Pereira ele sabia que faltava uma coisa ele sabia que faltava a cerejinha do bolo o que adianta eu fazer tudo isso o que adianta eu fazer toda essa reforma se a maior lei do Brasil continuava sendo burocrática se a Constituição de 88 continuava sendo Weberiano ele sabia que ele precisava mudar ele sabia que ele precisava alterar alguma coisa e aí para complementar todo esse movimento acontece a Emenda Constitucional 19 de 98 a Emenda Constitucional 19 de 98 ela caracteriza a introdução no artigo 37 da Constituição Federal que já tinha desde 88 os princípios burocráticos da legalidade impessoalidade moralidade e publicidade o princípio gerencial da eficiência é o limpe que você estuda então aqui é introduzido o princípio da eficiência perfeito? olha só deixa eu contar uma coisa para você o gerencialismo ele tem seis palavras seis palavras que desabam em prova governança governabilidade a contabilidade atenção TRF3 eficiência eficácia e efetividade e eu criei dois esqueminhas criei dois mapinhas mentais para você memorizar eficiência eficácia efetividade governança governabilidade e a contabilidade e eu vou começar por eficiência eficácia efetividade tem um vídeo meu do Alphacom de eficiência eficácia efetividade que eu explico de forma muito simples porque a função do professor é simplificar meu chapa se o professor começa a enrolar a se tornar muito formal cai fora a função do educador é simplificar com exemplos da vida com exemplos que você lembra com exemplos que te causam impacto essa é a função do educador então eu criei um mapa mental para eficiência eficácia e efetividade e é incrível porque estão usando o Jesus estão usando esse exemplo que eu vou dar agora para curso aí nas prefeituras minha vizinha minha vizinha pegou o elevador comigo eu nunca vi ela na vida ela falou assim você não é professor Rezende? eu falei sou estou devendo alguma coisa ela falou eu trabalho na prefeitura de Guarulhos e pegaram o seu vídeo no youtube para explicar o que é eficiência eficácia e efetividade e eu não ganhei nada por isso então esse exemplo que eu vou dar agora está sendo usado pelas prefeituras e governos do estado para explicar para os servidores públicos eficiência eficácia e efetividade alô Evandro vamos comprar royalties desses caras aí vamos lá vem comigo vamos entender eficiência eficácia e efetividade agora como assim eficiência não pessoal eficiência foi introduzido no artigo 37 pela emenda constitucional 19 de 98 limpe não é legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência então vamos lá não eficiência não tinha em 88 mas esteve aqui em 98 com a emenda constitucional vamos lá eficiência eficácia e efetividade eficiência 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 e efetividade eficiência 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 Afinal de contas, a prática é o critério da verdade. Vamos lá. Ó, mapinha mental para você memorizar. A eficiência tem a ver com a atividade meio. A eficácia tem a ver com a atividade fim. É esse exemplo que as prefeituras e governos estão usando aí para dar curso para servidor, hein? Meu vídeo. Do Alphacom. E a efetividade tem a ver com... Ou seja, usam os vídeos do Alphacom para o bem. A efetividade tem a ver também com a qualidade. Bom, a eficiência é uma relação de equilíbrio entre recursos, recursos destinados e resultados obtidos. Esse equilíbrio entre recursos destinados e resultados obtidos é eficiência. Por exemplo, você vai organizar uma reforma na sua casa. Você dedica 10 mil reais para essa reforma. Você reserva 10 mil reais para essa reforma. E você prevê a reforma em cinco meses. Aí você utiliza o dobro da receita, o dobro de dinheiro e o dobro do tempo. Não houve um equilíbrio entre recursos e resultados. Eu não fui eficiente. Então, quando eu gasto mais, quando o tempo é maior, eu não fui eficiente. Mas a pergunta é... E se eu gasto menos? E se o tempo é menor? Eu fui eficiente? Claro que não. Porque eu não planejei direito. Imagina eu chego para o meu gestor e digo, eu quero um milhão de reais e 200 funcionários para montar um projeto público. Aí ele destina um milhão. Eu gasto só 200 mil. Ele destina 200 servidores. Eu gasto só... Eu uso só 50. Dinheiro parado e servidor ineficiente. Servidor parado. Ó, você já fez festa em casa e você comprou mais refrigerante do que gastou? Sobrou. Você não precisava gastar. Você não precisava comprar. Já comprou salsicha, festa de criança, sobre o pão, todo mundo levou pão para casa? Então, quando eu gasto menos do que eu previ, eu também não fui eficiente. Porque eu comprei sem precisar. Quer ver um exemplo que vai matar e você nunca mais vai esquecer? Olha só. A Ana gasta 1 litro de cera para dar um trato aqui no estúdio. O Zé gasta 100 litros de cera para dar um trato no estúdio. Mas os dois têm a mesma qualidade. Os dois deixam o chão aqui brilhando. Ela gastou 1 litro. E ele gastou 100 litros para deixar o chão brilhando do mesmo jeito. A pergunta é... Quem foi mais eficiente? A Ana ou o Zé? Não sei. Sabe por que eu não sei? Porque eu só estou dando esse elemento. Eu só estou dando resultado. Eu não te dei os recursos. O Zé chegou para mim e pediu que eu comprasse 100 litros. Ele pediu que eu comprasse 100 litros e ele usou 100 litros. A Ana, louca, pediu que eu comprasse 1.000 litros. E só usou 1. O que eu vou fazer agora com o 999? Vou comprar uma Kombi para vender Cândida? Então, ela não teve equilíbrio entre recursos e resultados. Ela pediu muito e gastou pouco. Ele teve equilíbrio. Então, cuidado. Quem foi mais eficiente foi o Zé. Porque houve equilíbrio entre recursos e resultados. A Ana não teve equilíbrio. Então, quando eu tenho equilíbrio entre recursos e resultados, duas palavrinhas que aparecem muito em prova. Eu consigo ser racional e econômico no uso dos insumos. Racional e econômico. Esses são os termos que aparecem em prova. Isto é eficiência. Para nunca mais você esquecer na prova. O que é eficácia? Eficácia é eu fazer o que eu deveria. É eu ir lá e pôr o pau na mesa. É ir lá e eu cumprir a minha missão. Então, ser eficaz é cumprir a missão. Cumprir a missão. Por exemplo, esta aula está sendo eficaz. Eu não sei se tem qualidade. Qualidade a gente discute depois. Mas só o fato de eu estar dando aula, torna ela eficaz. Cumprir a missão. Quando eu faço o que eu estava fazendo, mesmo sem muita qualidade, eu fui eficaz. Pergunta. Pergunta super importante. Eu posso não ser eficiente, mas ser eficaz? Posso. Quer ver um exemplo de não ter eficiência, mas ser eficaz? Vamos falar de coisa importante agora. Corinthians. O estádio do Coringão aqui em São Paulo, que abriu a Copa do Mundo, ele não foi eficiente. A previsão era 800 mil reais. Gastou 2 bilhões. A previsão era 12 meses. Demorou 18 meses. Não houve equilíbrio entre recursos e resultados. Mas foi eficaz. Teve jogo. Teve Copa do Mundo. Mas eu posso ser eficiente, mas não ser eficaz? Posso. E por incrível que pareça, isso acontece mais do que a gente imagina. Como assim, Rezendão? Eu sou eficiente, mas não sou eficaz. Eu construí um hospital público, com a verba prevista no tempo previsto. Com a verba prevista no tempo previsto. Mas o hospital, por algum motivo, não inaugurou. O hospital não prestou serviço de saúde. Eu fui eficiente, mas não fui eficaz. Deu para entender? Então, os dois podem existir de forma independente. E a efetividade? Olha que engraçado. Você já estudou Kotler? Que se você estuda marketing, vendas, você já estudou Philip Kotler, o pai da venda, o pai do marketing. E foi Kotler que criou o conceito que hoje é utilizado pelo Estado brasileiro para mensurar a efetividade, que é o conceito do valor percebido pelo cliente. O valor percebido é uma subtração. Olha, deixa eu falar uma coisa. Nós utilizamos várias palavras erradas, né? Então, a palavra valor não significa preço. Qual é o valor desse relógio? O vínculo afetivo que o meu pai me deu. Qual é o valor dessa tatuagem? O vínculo afetivo que fez eu fazer a tatuagem. Preço não é valor. Preço é negativo. Valor é algo positivo. Então, aqui eu tenho valor total, valor total, tudo que é positivo, subtraído pelo custo total. Se eu faço essa subtração e o custo é menor do que o valor, eu percebo o valor e eu tenho efetividade. Por exemplo, você tem custos aqui assistindo a esse evento gratuito. Claro que tem. O custo do seu tempo, o custo da energia elétrica, o custo da internet, o custo do cansaço. Então, tudo isso é negativo. Mas você tem elementos positivos. A qualidade da aula, o conteúdo que você aprende, o material. Quando isto é mais importante do que isso, eu percebo o valor. Não tem a ver com preço apenas. Você já comprou coisas muito caras, mas que valeram a pena? Tem valor. Você comprou coisa barata que não valeu a pena? Ó, eu sempre deveria ouvir a minha mãe. Eu fui comprar uma Juicester da Valita, da Philips. Aquela máquina de fruta, de fazer suco. A Juicester, da Polishop. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou comprar uma Juicester. Você põe o suco, já faz o suco geladinho. Você põe a fruta, já faz a fruta geladinha. Aí a minha mãe falou, não compra, que é roubada. Aí eu paguei um barão e duzentos. Um barão é muitos anos? Oitenta? Um barão, um barão e duzentos. E aí a minha mãe falou, filho, não compra essa máquina, não é assim. Aí eu comprei a Juicester, achando que eu ia pôr a fruta e já saía geladinha no copo. Aí eu percebi duas coisas. A primeira, você tem que ter um caminhão de melancia pra fazer um copo de suco de melancia. E outra, tem um negócio chamado bagaço. E o bagaço fica na desgraça da máquina e não dá pra limpar. Só usei uma vez. Então, não importa quanto eu paguei. Não teve valor agregado, não tem efetividade. Efetividade é qualidade. Uma questão importante pra você. Dá pra ter qualidade sem ter eficiência? Sim. Demorou muito pra construir, mas você mora, o cinegrafista mora no ABC Paulista e tem os trollibus, né? Eu não sei se você lembra, eu tenho 43 anos, teve uma reforma nos trollibus. E os trollibus no ABC Paulista não são eficientes, pra você rodar pra cá, mas foi muito caro pra construir. Mas tem qualidade. Então, eu gastei muito. Eu não fui eficiente, mas a população sente qualidade. Eu posso não ser eficiente, mas ter qualidade. Agora, eu posso não ter eficácia, mas ter efetividade? Claro que não. Gostou da aula? Gostei. Teve aula? Não. Por isso que eu gostei. E aí, gostou do atendimento médico? Gostei. Teve atendimento? Não. Então, só dá pra ter efetividade quando eu tenho, cuidado com isso, só dá pra ter efetividade quando eu tenho eficácia. Deu pra entender? Qual é o principal objetivo do Estado brasileiro? Qual é o principal objetivo da administração pública? É ter efetividade. Eu posso abrir mão do equilíbrio financeiro em prol da satisfação do cidadão. Teve uma questão da FCC outro dia. Eu posso adotar um projeto mais oneroso, mas que traz melhores resultados pra população. Deixa eu te dar um exemplo. Real. Depois eu vou lá pro chat pra ver a sua resposta. Ó, momento ensinamentos de relacionamento com o rezendão. Você não pode ter relacionamento amoroso com pessoas de outro nível social. Se é nível social muito diferente, vai dar problema, meu irmão. Eu sei disso. O estagiário da Secretaria de Educação quando eu trabalhava lá, ele ganhava 900 reais e ele quis sair com a chefe do jurídico. A mulher cuida lá de CLT, contratados. Deve ganhar uns 20 mil reais por mês. E aí eu falei pra ele, meu irmão, não vai rolar. Deixa quieto. Tá diferente o momento da vida, né? Falou, não, mas ela me deu mole. Aí eles saíram. Eles saíram, é um exemplo disso aqui. Eles saíram, e aí ele tava tristonho. Falei, e aí, mano, não rolou? Falei, então. Chamei ela pra jantar. O cara ganha 900 reais por mês de bolsa. Um salário mínimo, mil e pouco. E aí ela quis que eu levasse ela num lugar chamado Terraço Itália. Meu irmão, se você não é de São Paulo, se você não conhece o Terraço Itália, o Terraço Itália, você janta no terraço de um prédio do Terraço Itália, e é caríssimo o jantar. E ele falou, porra, paguei 650 reais. O cara ganha 900 e pagou 960 conto num jantar. Mas ele jantou. Então ele teve a entrada, prato principal e sobremesa, mas não rolou nem uma bitoquinha, nem um beijinho. Tava puto. Então a pergunta é, o cara levou a gata pra jantar no Terraço Itália, gastou 650 reais, e não rolou nem uma bitoquinha, nem um beijinho. Teve eficiência? Teve eficácia? Teve efetividade? Essa é a pergunta. Quero que você responda aí no chat. Essa é a história do cara que gastou mó grana, mas não rolou. Teve eficiência? Teve eficácia? Ou teve efetividade? Vamos lá, vamos pro chat pra ver a resposta de vocês. Ó, pessoal. O pessoal tá aqui comentando, participando. essa... Teve eficiência? Teve eficácia? Ou teve efetividade? Não teve... Ó, o pessoal tá comentando aqui. É, Alex, concordo com o seu comentário. Tá vendo que não teve, não teve nada, teve eficácia, a arminda, não teve nenhum, só teve eficiência, não, 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 teve prejuízo, não teve prejuízo, teve prejuízo. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra você, o pessoal que tá comentando. Sobre o que teve, o que deixou de ter, não deixe de dar o like aqui no evento, hein, rapaziada, pra gente ter sempre eventos pra vocês. Então, o pessoal que tá comentando, teve eficiência, teve prejuízo, é, a missão era pagar o chefe, então, não cumpriu a missão. Era pegar a chefe, você tem razão. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Não dá pra mensurar isso, porque eu não dei o parâmetro. Pra avaliar a eficiência, eficácia e efetividade, eu preciso dar o parâmetro. Do ponto de vista gastronômico, teve os três. Ele teve eficiência, a grana que ele gastou, ele recebeu a entrada, o prato principal, a sobremesa e a bebida. Teve eficiência, recursos e resultados. Do ponto de vista gastronômico, teve eficácia, ele se alimentou e teve efetividade, ele gostou da comida, apesar de muito cara, pros padrões dele. Agora, do ponto de vista romântico, não teve nada. Não teve eficiência, nem eficácia, nem efetividade. Então, esse exemplo vai ajudar você na prova. Pra avaliar, pra mensurar eficiência, eficácia e efetividade, eu preciso do parâmetro. Deu pra entender? Então, obrigado, pessoal, que comentou. Eu vou falar agora de governança, governabilidade e a Contabrit. Outro mapa mental que tem ajudado muito em prova. Depois eu venho aqui conversar com você, depois eu venho aqui fazer as questões e aí a gente troca ideia pra finalizar. Não esqueça que amanhã às 13 horas tem resendão. Amanhã tem gestão de pessoas pra tribunais e cai pra todo concurso nas 24 horas que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Vem comigo. Deixa eu pegar aqui o canetão. Resendão vai sumir e depois vai aparecer de novo. Vamos lá. Governança, governabilidade e a Contabrit tema que está desabando em prova. Governabilidade. Governabilidade. Governança. Atenção pessoal do TRF, governança pública, hein? Corporativa. Governança e a Contabrit. Mapa mental de novo de palavra-chave. A governabilidade é a condição. A governança é a forma. A língua portuguesa é rica. Rica até demais. Tem crase, a maldita crase. Tem 1 milhão e 380 mil tempos verbais. Alexandre Soares, Clodonea, os professores de português, a Jean. Vocês estão de parabéns. Ô desgraça! Eu nem sei o que é vírgula. Quando eu escrevo livro para o Alphacom, a vírgula para mim é desencargo de consciência. Estou escrevendo e eu penso, pô, faz tempo que não rola uma vírgula. Aí eu meto uma vírgula lá. Então, a língua portuguesa é complexa, a língua portuguesa é rica, ela tem muita palavra, mas não tem uma palavra que substitua o acontablit. Não tem. Não é... Não é empoderamento, não é transparência. Então vai no termo original mesmo. É a prestação de contas. Prestação de contas. Então vamos lá. Mapinha mental. Vem comigo aqui desse lado para desenrolar. A Clô é meu caso, hein? A Clô eu estou pegando há 10 anos. Meu caso pessoal. Minha amiga pessoal há mais de 10 anos. Então falou da Clô, qual é que é? O meu parâmetro foi a bitoca. É, então, Vanessa. É isso mesmo. Tem que saber qual o parâmetro. Pessoal, a governabilidade ela é a condição onde eu exercer o poder. A governabilidade é como eu consigo exercer o poder. E a governabilidade ela tem dois braços. Ela tem braço na legalidade e ela tem braços na sociedade. Então, olha, tome cuidado porque agora você não pode ter juízo de valor. Você não pode ter opinião política sobre o que eu vou falar agora. Porque se você tiver você vai errar a questão. Quando que um governante ele tem governabilidade plena? Quando ele tem um mandato constitucional e setores da sociedade que o apoiam. Não importa se majoritários ou minoritários. Aqui não tem a ver com popularidade. Aqui não tem a ver com o Ibope. Aqui tem a ver com setores organizados da sociedade que me apoiam. Então a pergunta é o presidente Bolsonaro tem governabilidade plena ou relativa? Plena. Ô, Rezendão, como assim? É plena. O presidente Bolsonaro cumpre o mandato constitucional. E tem setores da sociedade que o apoiam. Partidos, associações, entidades. Então a governabilidade é plena. O Temer no começo de 2018 ele pensou em tentar ser candidato à reeleição. E ele fez um movimento de intervenção no Rio de Janeiro, criação da Secretaria de Segurança. E aí ele teve 1% de intenção de voto na pesquisa. Menos que o Collor. E ele tinha 3% de aprovação como presidente. O Temer, com 1% de intenções de voto, nem foi candidato. Com 3% de aprovação popular, ele tinha governabilidade plena ou relativa? Plena. Porque ele tinha um mandato constitucional e tinha setores da sociedade que o apoiavam. Tanto é que ele aprovou a reforma trabalhista, a reforma da educação. Deu pra entender? Só um exemplo pra você não se enrolar mais. E a ex-presidente Dilma? No último dia de mandato, no último dia antes de ser afastada, quando ela era presidente, tinha governabilidade plena. Ela cumpria o mandato constitucional e tinha setores, CUT, UNE, MST, que apoiavam ela contra o impeachment. Então, cuidado na hora de responder essa questão pra não cair em opinião pessoal. E quando eu tenho governabilidade relativa? É quando eu tenho apenas um dos dois. Por exemplo, um golpe de Estado. A ditadura Vargas ou o regime militar. Na verdade, você concorda que quando você tem um regime militar, você tem um golpe, você rasga a lei pra depois criar a sua própria lei? Então, eu não tenho a legalidade, mas eu tenho a sociedade. Golpe de Estado. E quando eu tenho apenas a legalidade? Deixa eu te contar uma outra história do Collor, da gata do cinema. O Collor sabia que ele ia sofrer o impeachment, sabia que ele ia sofrer e perder a legalidade. Então, a única chance que ele tinha de tentar, talvez, manter o mandato dele seria mostrar apoio social. E quando nós íamos de preto pra rua, de preto, nós éramos pelo luto, pela situação do Brasil, a favor do impeachment do Collor. E o Collor, ele convocou os brasileiros e brasileiras contra esses comunistas, comedores de criancinha, pra irem em frente o Congresso Nacional de verde e amarelo apoiar o Collor. Rapaziada, não foi ninguém. Deixa eu te contar uma história. Tem uma foto da Folha de São Paulo que ganhou o prêmio Putzler, o prêmio, o maior prêmio do jornalismo mundial. Então, na verdade, o que aconteceu? O Collor convocou pessoas que apoiavam ele pra ir na frente do Congresso numa manifestação. e o coitado de um pipoqueiro foi lá achando que ia rolar uma venda de pipoca. Só que não foi ninguém. Se alguém foi, ficou com vergonha. Não é que foram 10, não é que foram 15. Não foi ninguém. Aí o coitado do pipoqueiro ficou comendo uma pipoquinha, né? Aí o jornalista tirou foto, esplanada vazia, só o pipoqueiro, capa da Folha de São Paulo. Manifestação a favor do Collor, só apareceu o pipoqueiro. Ou seja, mostrou que ele não tinha isso, só tinha isso. Governabilidade. O que é governança? A governança é o consultar os interessados. A governança é quando eu consulto pessoas interessadas naquilo que eu vou executar. Então eu consulto antes. Então a governança ela se caracteriza por ser a consulta aos interessados. Esses interessados são interessados em um debate. Ó, não é justo e democrático consultar todo mundo. justo é eu consultar os interessados. Por exemplo, reunião de condomínio. Por exemplo, eleição para reitor na universidade. Por exemplo, consultas na população de uma cidade sobre transporte. E quem são esses interessados? Os stakeholders. stakeholders. Os stakeholders. Holders são os interessados. Eu consulto apenas quem fez faculdade pública. Você votou para reitor? Então, quando você faz faculdade pública e vota para reitor, você é interessado naquela situação. E como que o governo brasileiro, atenção TRF, como que o governo brasileiro executa a governança? com audiências públicas, audiência pública. Ele realiza com conselho gestor. É essa forma que o Estado brasileiro realiza governança com essas ferramentas. Deu para entender? E, finalmente, o que é o tal do accountability? É a prestação de contas. Quando um governante presta contas para a sociedade, ele se responsabiliza. Então, a prestação de contas tem como consequência a responsabilização do gestor público. Existem dois tipos de prestação de contas. O horizontal, o accountability horizontal e o vertical. Ó, você estuda direito administrativo, né? Não existe o sistema de freios e contrapesos? Não existe o controle entre poderes? Um poder presta conta para o outro e o outro controla o um. Os poderes não têm hierarquia. O executivo, o legislativo e o judiciário estão em pé de igualdade. Então, o accountability horizontal é o do governo. É o executado por si e para os três poderes. Agora, você concorda que, teoricamente, a reeleição é o momento do governante prestar contas para a sociedade na campanha eleitoral do que ele fez nos últimos quatro anos para a sociedade o responsabilizar se ele tem direito ou não a mais quatro anos. Então, o vertical é o da sociedade sobre o governo que é exercido no momento da eleição. Perfeito? Deu para entender? O Rezendão trabalhou toda a administração pública e toda a evolução para você. Vamos agora para as questões? Vamos agora para a leitura das questões do seu material e para a gente ver na prática como isso cai em prova para depois eu trocar ideia com você? Fica comigo, hein? Ainda tem questões eu vou trocar ideia com você. Então, vamos lá. Vamos para a leitura das questões que estão aí no seu material. Vai cortar a tela aqui? Então, vamos lá, pessoal. Leitura da primeira questão desses temas que eu trabalhei com você. Primeira questão. A respeito do setor público e da... Vai respondendo aqui no chat. Quero que você vá respondendo aqui se está certo ou errado, como que fica a questão. A respeito do setor público e da participação da sociedade civil na gestão de políticas públicas, assinale a opção correta. Alternativa A. A constituição de canais de participação é condição suficiente para que haja participação efetiva da sociedade no processo de participação. Na verdade, não. Pessoal, não basta ter canais. Eu tenho que incentivar. Eu tenho que propor política pública. está errado? Alternativa B. Os conselhos gestores são apresentados como espaços fecundos para o desenvolvimento, elaboração, controle, fiscalização e continuidade da política pública. Perfeito. Eu acabei de falar para você que o conselho gestor é uma ferramenta de governança. Perfeito. Alternativa correta. Redondinha essa alternativa. Alternativa correta. C. Os conselhos gestores são órgãos públicos. Não são órgãos públicos. São estruturas tripartites. D. Quanto ao orçamento participativo, coisas do governo do PT, a população é convidada para deliberar acerca da prioridade participando efetivamente da própria execução. aí não, né? O orçamento participativo é só, na verdade, você definir uma parte do orçamento, não a sua execução. E a alternativa E. As conferências nacionais são espaços não oficiais de liberação. Conferências são espaços oficiais. Então, a alternativa correta é a B. Próxima questão. São princípios típicos da administração pública gerencial. O que o gerencialismo caracteriza? O gerencialismo caracteriza por a alternativa A. Centralização. Está errado. Na verdade, ele descentraliza. Alternativa B. Delegação de poderes. Perfeito. Decentralização. Perfeito. E horizontalização. Eu não falei para você que o gerencialismo é mais horizontal do que vertical? Então, olha a alternativa B. Delegação de poderes. Perfeito. Delegar a indireta. E o terceiro setor. Decentralizar e horizontalizar. A alternativa correta. O que está errado na C? Decentralização. Perfeito. Autoritarismo. O autoritarismo é burocrático. Não é vinculado ao modelo gerencial. Então, o autoritarismo se caracteriza por outro modelo. D. Confiança no gestor. Visão do cidadão e verticalização. O que eu te falei? Que verticalização é burocrática e não gerencial. E. Busca por eficiência. Autorreferenciamento. Aí está errado. Porque o autorreferenciamento é quando eu sou monopolista. Eu não tenho uma referência externa. Alternativa errada por isso. Portanto, a alternativa correta é B. Próxima. Um gestor público que adota práticas de gestão autorreferidas. Ou seja, eu não tenho referência externa. Com foco na gestão de processos e na racionalidade absoluta. Emprega princípios típicos da administração. Olha que interessante, pessoal. essa questão aqui ela apresenta dois termos importantes. A tal autorreferida e racionalidade absoluta. E esses termos estão vinculados ao modelo burocrático, ao modelo patrimonialista, ao modelo oligárquico, gerencial ou descentralizado. Vamos escolher aqui alternativas? Você sabe que não existe esse modelo oficial e isso aqui é consequência. então quando eu falo de autorreferência e racionalidade absoluta eu falo da burocracia. Portanto, a alternativa correta à burocracia. Próxima. Essa questão aqui é um pouco grande e ela faz várias afirmações para ganhar tempo vamos já trabalhando o verdadeiro e falso. É comum nos departamentos nos depararmos na literatura com a descrição de três modelos da administração pública patrimonialista, burocrático e gerencial. A respeito desses três modelos informem se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinarem a alternativa com a sequência correta. Primeira afirmação. A administração a administração patrimonialista era um modelo de administração própria dos monarcas absolutos em que o patrimônio do rei se confundia com o patrimônio público. O Estado era considerado propriedade do rei. Perfeito. O patrimonialismo ele é autoritário e eu aumento o meu patrimônio com verba pública. Verdadeiro. Próxima. A administração pública burocrática associada ao tipo ideal de dominação racional legal de Max Weber busca separar o que é público do privado. Estabelecer o comportamento esperado pelo servidor público ou administrador público na forma de regular regulamentos exaustivos enfatizar a impessoalidade seja na forma de acesso seja na forma de progressão de carreira. Olha só. Essa afirmação aqui ela fala que a administração pública burocrática é Weberiana e você tem regulamentos exaustivos. Perfeita. Afirmação correta. Próxima. A administração pública burocrática compreende a criação de novas figuras institucionais como as PPPs e OSCIPs PPP e OSCIP é gerencial é do Bresser Pereira está errado. Próxima. A administração pública gerencial compreende estrutura de poder menos centralizado. Perfeito. E a última afirmação a administração pública gerencial compreende sistemas de gestão de controle centralizados em resultados e não mais em procedimentos. Perfeito. Próxima. O modelo de administração pública que tem como característica a tendência ao nepotismo e à corrupção bem como o fato da esfera pública se misturar com a privada é você sabe muito bem é o patrimonialista. Perfeito. Vem comigo. Para finalizar eu vou fazer um mapinha genial que tem dado muito resultado em prova que é o mapinha a gente pode fazer e depois encerrar é o mapinha que compara o modelo burocrático com o modelo gerencial e depois eu venho aqui conversar com você sobre o encerramento o que você achou do evento amanhã estamos 24 horas se estarem em tribunais trabalhando administração e gestão de pessoas vem comigo. Então olha só o mapinha modelo burocrático burocrático e modelo gerencial o modelo burocrático e o modelo gerencial se dividem por alguns elementos você decora isso acerta a questão na prova isso aqui vale ouro primeiro lugar o modelo burocrático ele tem foco em tarefas o modelo gerencial tem foco em resultados quando eu sou burocrático eu tenho um estado executor quando eu sou gerencial eu tenho um estado regulador quando eu sou burocrático eu tenho controle antecipatório eu tenho foco em tarefas foco em tarefas quando eu tenho o controle a posteriori foco em tarefas controle a priori quando eu tenho foco em resultados eu tenho controle a posteriori então controle em resultados eu tenho controle depois controle a posteriori esse aqui é um modelo vertical rígido centralizador esse aqui é um modelo horizontal esse modelo é um modelo monopolista monopolista esse aqui é um modelo que favorece parcerias como as famosas PPPs não é pudim de pinga é parceria público-privada tá aí o mapinha tá aí o mapinha pra matar a sua questão sobre o modelo burocrático gerencial do estado brasileiro perfeito vamos conversar agora chegou a hora da gente ir pro encerramento quero saber o que você achou do evento se você é a primeira aula que é a primeira vez que assiste a aula do resendão comenta aí se você já é meu aluno comenta aí também porque teremos mais eventos amanhã você tá convidado às 13 horas nos 24 horas tribunais vou trabalhar gestão de pessoas gestão de pessoas gestão por competências avaliação de desempenho liderança comunicação tema que cai pro DAP tema que cai pro TRF3 tema que cai pra PCDF tema que cai pra TJ Pará pra todo o concurso então vamos lá quero que vocês comentem o que vocês acharam do evento da aula se querem mais eventos assim obrigado pelo Ana Ana Evangelista Vinícius obrigado rapaziada vocês são super é Marcelo help tá sempre aí com a gente né meu irmão brigadão já agendei pra amanhã obrigado Eduardo então falem aí dos temas que vocês querem tanto em administração quanto em informática e atualidades né então sou professor dessas matérias temos muito evento aí pela frente me alinhem ontem com o Evandrão Deus e a gente vai ter várias atividades aí no próximo período e vocês vão se cansar de novo do Resendão Presente Gilberg parabéns professor muito top sua aula didática pô vocês que são maravilhosos obrigado Diego Ana Vinícius como faço para comprar apostila 20% de desconto os materiais aniversário do Alphacom aproveita obrigado Rickson Lisandra também sempre presente é ô Neuremar né bom então espero que você tenha gostado a Ana quer Windows 10 ó tem 10 novidades do Windows 10 aqui procura no YouTube que tem um vídeo do Alphacom aqui do Resendão 10 novidades do Windows 10 obrigado Ale obrigado rapaziada que está aí comentando bom pessoal então na verdade nós estamos aqui por vocês né pessoal comentando quero agendar atualidades foco nos temas internacionais o Agnes pedindo todo mundo aqui conhecimento absolvido obrigado rapaziada bom pessoal na verdade como eu comentei sem hipocrisia o Resendão não é conhecido pela simpatia eu sou conhecido por ser franco direto deixa eu contar uma historinha para você nós tivemos um aluno ele é 52 anos de idade ele era contador então essa historinha acho que é muito importante para a gente finalizar aqui obrigado rapaziada pelos comentários olha só nós tivemos um aluno 52 anos de idade o Nelson nem pedi autorização para ele para falar dele mas ele ficou desempregado contador e aí ele estudava conosco e ele precisava de trabalho ele precisava pagar as contas então eu sugeri que ele prestasse um concurso para a prefeitura de São Paulo o cargo que eu tive há 20 anos atrás ele prestou não era o foco dele aí ele passou começou a ganhar lá 3 mil reais começou a pagar as contas começou a ter um pouco de equilíbrio para continuar estudando conosco só que aí abriu um concurso para a Unifesp Universidade Federal aqui de São Paulo ele prestou tomou posse está trabalhando há uma semana e ele está agora ganhando os 4 mil e ele está evoluindo então ele quando passou na Unifesp ele escreveu um agradecimento para o Alphocon e o agradecimento dele ele falou o seguinte queria agradecer ao Alphocon na figura de um professor que eu nunca conversei pessoalmente mais de 10 minutos com ele que ele não é simpático não faz questão de ser simpático ele é direto não tem vergonha de dar suas opiniões mas como ele é uma referência como eu admiro ele o Rezendão ou seja não sei se ele me criticou ou elogiou mas ele foi franco foi super querido e ele disse que ele me tinha como exemplo pela franqueza pela postura direta nunca conquistei nada pela simpatia e sim pelo trabalho pelo suor por dar aula por aquilo que me faz ser educador e aí o Nelson ele é um cara tão atento que sempre nas aulas eu brinco brinco não eu falo que eu gosto de conhaque e ele trouxe aqui para mim veio aqui onde a gente grava trouxe um conhaque importado meu irmão fiquei super emocionado super feliz e aí na hora que eu fui tomar o conhaque eu fui ver o preço eu já estava com um copo na boca 350 reais eu guardei de novo o conhaque está lá não vou tomar o negócio porque eu estou acostumado com um conhacão de 20 reais então muito obrigado pelo Nelson por essa aprovação e o que eu quero dar o exemplo para você o professor é um facilitador o professor você pode gostar da aula gostar menos assimilar o conteúdo somos facilitadores meu chapa a conquista é sua a batalha é sua e afinal de contas o salário vai ser seu então obrigado pelo pessoal que está aqui comentando clareza objetivo valeu amanhã eu espero vocês às 13 horas nas 24 horas tribunais gestão de pessoas temos que ficar em toda prova obrigado pelos comentários obrigado pela participação força e honra estou com vocês até a aprovação de vocês muito obrigado eu comecei a estudar mas foi uma opção de vida minha eu falei não estou chegando numa idade ou eu vou agora atrás do meu sonho nunca mais na vida vou eu tinha na época lá assim eu tinha um bom emprego mas não era aquilo que eu queria para a minha vida me programei um tempo e vi atrás do sonho eu cheguei aqui em 28 de julho de 2020